Olá, terráqueos, como é que cês tão? Eu sou Rogério Vileli, até começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais animadas do que eu e você, não é, Leni? Sempre, né? Sempre. Se tem um cara animado, é o Liminha. É o Liminha. Se tem um cara desanimado, quem é? É o Paquito. Paquito. Olha a animação dele, Liminha, vamos lá. Pô, isso aí é mentira, cês tão brincadeira. Olha, esse é ele feliz, feliz ele assim. Cês tão me caluniando. Cê gosta de trabalhar aqui? Eu adoro, cara. Melhor emprego do mundo, cara. Imagine se não gostasse, né? Meu Deus do céu, cara. Como que namora um bicho desse, né? Cê é louco. Nossa, eu te amo. Imagina esse cara de manhã. Nossa, acordando. Não, não dá. Meu Deus. Antes de falar com o Liminha, eu queria que você falasse com esse pessoal maravilhoso que está nessa live, nesse chat. É o seguinte, galera, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Cês podem participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão pra ajudar a gente, né? Aí você já se inscreve no canal, já se torna membro, já dá like no vídeo, já faz tudo. Faz o pacote completo. Pacote completo, passa lá na loja pra dar uma olhada nos blusões de frio que tá chegando frio aí. Aí já dá uma olhada na descrição, que tem lá o link do seu show, no domingo. Meu show de domingo, certo. Show de domingo. E aí senta, pega aquela pipoquinha, aquele guaraná. Domingo vou estar lá no comedy do Danilo Gentili. Danilo Gentili é gente fina, não é? Gentilhão. Ó, minha mulher aí, chegou comida aí pra nós, olha só. Chegou surpresa. Tá bom, Mari, Mari. E meu filho vem se arrastando aí. Caramba, meu Deus. É uma bagunça aqui. É uma bagunça, olha. Cachorra, minha mulher, meu filho aí. Ô filho, você quer Jujuba? Quer Jujuba? Já foi embora. Já foi embora. Então vamos no meu show domingo lá na casa do Danilo Gentili. Ah, Jujuba. Dá oi pra ele, filho. Dá oi. Tá com vergonha. Domingo, então, no Comedy Club do Danilo Gentili. My Fucking Comedy, às 8 horas. Vai lá. O Lênio vai estar lá, a gente vai entrevistar o pessoal da plateia também. Vai ser demais. Vai ser demais. E, Liminha, não sei se te falaram, eu tenho um defeito, cara. Eu sou muito interesseiro. Eu sempre peço presentes, em vez de eu dar presente. Pô, interesseiro? Eu já tô apresentado? É assim, não. Antes da apresentação. Eu já peço o meu presente inútil. É a primeira coisa que eu peço. Legal. Você trouxe o meu presente inútil? Eu trouxe, mas eu posso dar no final? Pode. É porque eu não gosto de dar logo de cara. Tem que pagar um jantar, dar uma bebidinha, né, pô? Não é assim que foi convencido. Não é assim, facinho, né? Chegar e tomar e tomar. Esse é o único convidado que mandou essa. Gostei, hein? Essa foi essa. Eu só digo, eu não vou dar fácil assim, né? Então, me lembra de cobrar o presente inútil, então. Boa, boa, boa. Liminha, obrigado por estar aqui, cara. Por que que, pô? Bate quem aí, meu brother? Vendo você na televisão com a família e agora aqui na minha frente, cara. Na minha frente. Bacana, eu quero realmente... Você tem essa noção, a sua dimensão de você entrar no lado das pessoas há muito tempo, assim? Cara, sabe que o tempo vai passar. Primeiro, eu quero dar uma boa noite aí pra toda a galera. Boa noite. É um prazer pra mim realmente estar aqui com vocês. Você tá virado, né? Viu aqui sem dormir, tá? Ainda bem que você falou virado. Virado, virado. Então, eu sempre tive vontade de estar aqui com vocês e quando a minha esposa, a Fernanda Fioza, através da assessoria do Liminha aí, me convidou, eu fiquei muito contente e muito feliz. Que bom que deu certo. E foi legal que deu aí, porque sabe como é que é esse negócio de dar. Bater a agenda, claro. Amanhã você trabalha também. Amanhã eu trabalho. Hoje eu vim de um casamento de um grande amigo meu, que é o Tadeu. Tadeu é o cara que manda na liderança. Tele, 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 telecena. Ah, da telecena. Eu vou ganhar a telecena. Quem sabe a telecena aí entra junto com vocês aí. Patrocina a nós, telecena. Alô, Tadeu. Alô, José Maria Coros. A telecena é... Faz a ponte pra nós aí. Eu tô ali todos os dias sorteando carro, cara. Muito bacana. Então, você pode comprar a telecena aí e manda o cupom lá que o Liminha... Você agora é o cara da telecena, fazendo... Eu sou garoto, garoto propaganda da telecena. Pra mim é uma honra, um prazer, sabe? Um presente que o Silvio Santos, juntamente com toda a liderança de capitalização, me deu. E eu ancoro isso. Fazendo pessoas felizes, né? Ah, muito legal. Isso é legal, né? Muito bacana mesmo, viu? Então, eu tô feliz mesmo de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer de coração ao Rogério, agradecer ao Lênio, ao Paquito, à minha esposa Fernanda, a nossa assessoria Graziella. Ela fez assim, ó. Ela falou, claro, claro, claro. Não, ela fez assim, ó. Eu conheço os sinais da minha mulher. Quando ela fala assim é porque é assim. Você vê minha mulher, né? Quando ela fala assim é assim. Quando ela fala assim é não. E quando ela faz assim, ó. Ah, meu, não tem como. Não tem como. E a mulher da gente a gente conhece mesmo, né, amor? Claro. Quando você fala, amor, vou sair. Ela fala, você que sabe. Eu conheço minha mulher pelo tom de voz. É? Quando eu falo assim, ela foi. Eu falei, caraca, o que que eu fiz dessa vez? O que que ela acha que eu fiz dessa vez? O que a gente não faz? Mas elas acham que a gente faz. Liminha, liminha. Eu vou te dar um conselho aí. Um conselho pra todos vocês de casa. Pede desculpa que é muito mais rápido. Até você estressar, ela falar. Mas o processo de desculpa. Já pede desculpa. Mas o processo de desculpa da mulher demora, né, amor? Mas não é só pedir desculpa. É, não. É o desculpa dela pra passar. Você sabe o que você fez. Tá, né, brother? Demora. Mas tá desculpado. Tem todo o discurso, né? Tem o discurso, tem o discurso. Eu lembro quando era minha mãe, né? Que a mãe é diferente do pai quando bate. Meu pai nunca me bateu. Pá! Minha mãe... Eu já ficava quieto. Seu pai te batia? Era só minha mãe? A minha mãe não batia, mas eu ficava o dia inteiro falando, brother. Eu preferia apanhar, mas eu... Já bate logo. Já bate logo. Você sabe o que você fez, moleque. Eu dei um pão, pelo amor de Deus. Em mim, eu apanhei na minha mãe. Eu aprontava muito. Chinelada. Você não toma uma chinelada. E era gostoso, né? Acho que faz parte da história. Hoje em dia não pode mais. Não pode mais. Mas antigamente... Olha lá. Também, né, bebê? Olha, eu vou te bater. Ó, eu falo que gosta de apanhar. Já hoje já vai tomar uns tapas aí. Depende do jeito, né? É, pedindo com carinho, né? Pagando bem que mal tem. É, meu cara. Mariminha, eu quero... Putz, a gente vai tentar hoje assim, cara. Porque você é um cara da televisão. Entender bastidor. Entender como funciona a gravação de um programa. É uma produção que o pessoal não faz ideia, né? De como que é estar dentro da televisão. E você passou... Pô, você pegou... Lá de trás pra cá, deve ter... Mudou muita coisa, você acha? Sim. Então, isso é uma das coisas... Uma das pautas que tem nas minhas palestras. É mesmo? Você fala sobre isso? Eu faço palestras sobre televisão, né, cara? Como é que é? Como funcionam esses bastidores de uma televisão, né? Que é muito bacana. A galera não tem noção de quantas pessoas tem pra fazer um programa. É verdade. Não é? Dependendo do... O programa do Silvio Santos. Dependendo da verba, você pega assim... Silvio Santos ou Danilo Gentili. Quantas pessoas por trás, assim? Ah, o Silvio Santos tem por trás umas... Por trás umas 80 pessoas. Tá vendo? Entendeu? É somar entre câmera man, cabo man, contra a regra. O cara chega a 100. Na mesa de corte, diretor. Diretor de TV. Redator. É contra a regra. Maquinária. Maquiagem. Maquiagem. Pô, você vai pegando... Putz, é muita gente. Você vai pegando gente, até chegar na linha de palco... É. No palco que tem a produção, que o produto já vai praticamente... É como se fosse uma padaria, né? É. Você faz a massa... Exato. Você põe aqui, vai amassando e vai... Não sei o que, ela vai pro forno do forno, não sei o que... E o público vê só o pão pronto. Ele vê pronto. É. Agora, o que é legal, assim, que eu sempre falo, que os bastidores é tão mais ou interessante ou mais... Eu acho. ...do que o produto final. É. Então, o público, ele já... Como tem hoje... Você vê, você pega os podcasts da vida, que tem esses bastidores... É muito legal. É super interessante. O pessoal se interessa muito, né? E hoje mudou muito a televisão. Eu até tava comentando hoje de manhã pela manhã no SBT... Ah, é? Que o Ibope, futuramente, não vai ter tanta importância. Eu acho que a televisão vai perder a linha do Ibope. Também acho. A minha opinião. Também acho. A minha opinião. Porque, assim, hoje tá muito dividido tudo. A internet, ela interagiu. Então, hoje, o cara em casa, ele passa a ter uma emissora de televisão nas mãos. É. E ele começou a virar um apresentador. Muitas pessoas surgiram com isso. Isso. Então, você pega a velha guarda da televisão, você pega o Raul Gil, você pega o Carlos Alberto, você pega o Silvio Santos, você pega o Gugu, você pega o Faustão. Eles vêm de uma história na televisão, uma Iliana, uma Hebe Camargo, entendeu? De uma história que o apresentador ganha 5 milhões. Não vai ter mais esse tipo de coisa. Não vai ter mais, né? Hoje, o apresentador, ele vai ganhar daquilo que ele vende. A imagem dele vai se transformar. A marca dele vai potencializar o dinheiro dele. Faz sentido. Entendeu? Então, eu acredito que eu tava conversando hoje em relação. Eu falei, meu, a televisão, ela mudou por causa da internet. Quando a internet surgiu no mundo, todo mundo, nossa, vai desemprego. Vai acabar a televisão. Vai acabar o mundo. É igual o rádio. O rádio não, porque vai acabar o rádio. Pelo contrário, o rádio continua sendo rádio. O que que acontece? Os produtos, os programas que vão interagindo com o público, é que vai fazer a diferença. E hoje, a pessoa pode assistir a hora que ela quiser, né? A hora que ela quiser. Ah, perdeu o programa ao vivo? Tem na internet depois. Agora mesmo, eu tava ouvindo na internet, que eu gosto muito de notícia. E tem uma rádio que eu sou muito fã, que é do Rio de Janeiro, e eu fico vendo. Então, eu sei tudo o que tá acontecendo, tudo que vai... Eu vou ali, tu, pegou. Depois que já passou. A televisão, ela caminha. Caminha dessa forma. Como uma coisa também que eu tava anotando, que muita gente não sabe. O dinheiro, espécie, ele daqui a 10 anos não vai existir mais. Eu, cara, eu não me lembro a última vez que eu peguei uma nota e dei pra alguém, assim. Você chega num... Você pega um carro. Ah, eu pego um Uber. Ah, eu dou 100. Quanto deu a corrida? Ah, 70. Eu dou 100, ele não tem troco. Você chega numa padaria e fala assim, me dá 5 pãezinhos aí. Quanto deu? Ah, deu 8 reais. Eu dou 20, não tem troco. Eu falo, cara, acabou a moeda, é tudo... Como tudo virou... Doideira, né? Virou doideira que as pessoas nem se falam mais. Olha que a comunicação ficou universalmente. Já aconteceu, a gente tá no mesmo ambiente que falar por aqui pelo celular. Olha lá, olha lá, elas estão ali, ó. Nós estamos falando, elas estão clicando ali, ó. Ninguém se conversa. Pega, entra num... No jantar. No jantar. E as pessoas estão aqui, ó. É. Tal, tal, tal. Eu falo, caraca, ninguém fala mais. É verdade, né? Tem muito louco, né? Ainda bem que tem podcast hoje em dia pra hora. Então, a televisão hoje, todo mundo tem uma televisão nas mãos. É aqui, ó. Na minha casa, transmitiram pro mundo inteiro. Então, você vai pro mundo inteiro. Que bacana. Mas, Liminha, eu quero entender a sua infância. Antes de entrar na televisão, o que você queria ser quando crescesse assim? Eu sou um cara de sorte. É? Você sabe que tem uma estatística, assim, não é só do Liminha, não. Mas tem uma estatística que ela diz assim, é... 90% das pessoas não conseguem ser aquilo que elas sonhou na vida. É verdade. E eu consegui. Eu, desde garotinho... Isso é uma bênção, né? Eu sou um cara predestinado, abençoado, iluminado. Agradeço muito a Deus. Que deve ser muito triste a pessoa fazer uma coisa que ela odeia fazer. Tem gente que faz faculdade pra médico, pra advogado, pra qualquer outra profissão e não exerce a sua profissão. Eu, quando era moleque, eu via o Silvio Santos na televisão e eu pensava comigo mesmo, assim... Cara, um dia eu vou trabalhar com esse cara. É sério? Juro por Deus. Tô falando de coração. Morava lá na Vila Matilde, lá na Zona Leste de São Paulo. E teus pais falavam... Não devia comentar, né? Tô no maluco. Quando eu entrei pra televisão mesmo, meu registro em carteira, foi muito... Muito engraçado, cara, porque... Você nasceu onde? Eu nasci na Vila Matilde, em São Paulo, aqui na Zona Leste de São Paulo. E eu ficava vendo, o Silvio fazia um programa na Rede Globo, que era na... Na Rede Globo? Na Rede Globo. Cara, isso... Que era na Rua das Palmeiras. Não tem a Praça Marechal de Odóra? Sei, sei, sei. Ali era o programa do Silvio antigamente, que ele era da Globo. Ele era da Globo. E eu via... Por que que eu assistia? Que ele entregava os fuscas, sabe? Os carros. E tinha uma calçada toda... Fusca? Fusca ou miniatura de fusca? Não, não, um carro de fusca mesmo. Ah, tá. Em 1975, sabe o Fuscão? Sei. Lembra o Fuscão? Ele entregava aqueles carros que ele... Por isso que tinha a Vimave. Porque o Lombardi falava, oi, não deixe de comprar um automóvel e tal, a Vimave. E já tinha a Lombardi dessa época já? Já tinha, o Lombardi acompanhava o Silvio desde o começo, ele e o Roque, né? E aí você viu e falou... Eu ficava vendo aquela filha de carros e a gente, pô, pobrezinho, você queria louco pra ter um carro. Eu ficava olhando e ficava olhando o Silvio. E tinha os programas de TV na época, que era jogo de casais, família, não sei o que lá, contra família, jogo de família e tal. E eu ficava vendo assim em casa e a TV ainda era preta e branca. Não era... Tinha uma TV que tinha que colocar umas telas coloridas na frente. É, meu pai comprava um plástico colorido e colocava... Em cima era azul, degradê, embaixo era marrom, assim. É, era, era. E aí eu ficava vendo assim, eu falei... Seu pai fazia o que isso, a mãe? Cara, meu pai trabalhava de... Com vidraceiro, sabe? Vidraceiro, sei. E minha mãe é dona de casa. E eu ficava vendo ali, eu falava... Meu, caramba, eu vou trabalhar. Aí o que acontece? O que acontece? A minha... Eu tinha um parente da minha mãe, Que morava na Barão de Limeira. Que era do lado da... Da Rede Globo. E o que eu fazia? Eu não podia pedir dinheiro pro meu pai, Porque ele não ia dar dinheiro. E a gente era garotinho. Eu tinha 12, 13 anos. Mas ele deixava eu ir nessa... Nessa tia da minha mãe. Eu falava, mãe, eu vou engraxar um sapatinho. Eu tinha uma caixinha de engraxate. Eu engraxava um sapato na padaria lá. No Jardim... Jardim Maringá. Ficava ali, ó... Tum, 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 durante a semana. Aí eu ganhava, tipo, uns 10 reais. Durante a semana toda. E pegava o ônibus, que não tinha nem... O metrô tava começando naquela época. Porque se eu tô falando, na década de 70 mesmo. Ah, era só o ônibus. Entendeu? Aí eu, pimba, ia lá. Parava lá na Rede Globo. E não tinha telefone. Não tinha na Rede Globo. Lá na casa da minha tia. Eu entrava, pra dizer que eu fui. Porque senão ia dar um... Pode ser que a minha mãe encontrou... Nem apareceu aqui. Entrava, oi, tudo bem. Vinha aqui do lado, 10 minutos, ó... Já se mandava. Ia pra frente da Rede Globo. Ficava ali, parado. E entrava os artistas? Não, não entrava. Não entrava. Eu era garotinho. Não dava nem pra entrar. Era preguido. Não, não, mas... Não dava pra ver os artistas entrar? Não, dava. Dava? Dava. E nessa daí, o Silvio Santos saía. Ele tinha um camaro branco. E um dia ele deu um tchau. E aquele tchau, eu falei... Pô, esse tchau é pra mim. Fiquei com aquilo na cabeça. E não podia falar pra ninguém, cara. Não ia apanhar. Você não vai nem estar lá. Eu guardei o tchau do Silvio Santos. Você guardou pra você, cara. E eu ficava pensando... Caraca, ele deu tchau pra mim, meu. Ele deu tchau pra mim. Era muito engraçado. E eu colocava na cabeça que eu ia trabalhar com ele. Eu ficava olhando assim, ó... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 12, 13 anos. Nossa. E eu ficava olhando. Cara, eu vou trabalhar com esse cara. Eu vou trabalhar com esse cara. Eu vou trabalhar com esse cara. E não é que eu trabalhei e virei um cara do lado dele, cara. Mas como que foi a entrada? A entrada foi assim. Aí a minha vida foi seguindo, estudando e tal. Eu fui trabalhar na Bolsa de Valores. É mesmo? Não tinha nada a ver, cara. Fui trabalhar na Caliça. Mas por que você acabou caindo na Bolsa de Valores? Eu fui de... Como é que é? Tinha um nome dele. Office Boy, mas eu... Contínuo. Contínuo. Que era a profissão da moda. Entendi. Porque eu chegava na escola, todo mundo... Eu sou um Office Boy e tal. E a gente andava pela rua... Rua Direita. Sim. Do lado direito. Aí os caras vendiam calça jeans, calça Lee, calça Leves, o caramba. E o... Até pra comprar um x-salado era... Na sala de aula já era difícil. Aí eu ouvia os caras... Eu comi um x-salado. Eu falei, caraca, eu vou comer x-salado. O que que é isso? A vida da gente é muito engraçada. E aí eu fui... Eu falei, eu tenho que trabalhar na cidade. Que a gente falava cidade, no centro, né? Já pra ficar lá na cidade. Porque eu ficar no bairro não vai virar pra mim. Aí eu falei, eu tenho que ir pra cidade. Eu tenho que ir pra cidade. Aí eu fui e arrumei um trampo de Office Boy na Calispa. Que era ali na 15 de novembro, na época. Eu trabalhava numa... Como é que chama? Na Spinelli, que era um negócio de consultoria e tal. E ia fazer os... Auxiliar de pregão. Eu ia fazer pregão na Bolsa de Valor. Aquela gritaria toda ali. E eu ajudava um cara. Um senhor tinha um acionel. Você ficava ali. Se eu ia, eu dava os papelzinhos pra ele. E aquela agonia, eu já tava meio... Eu já era agitado. Eu já dava sorte pra agitação. É, já tava no... Vai, cinco, quatro, dois. Pode dar um papelzinho pra ele. E eu ficava feliz. Caraca, que legal. E foi assim que eu... E ganhou o seu dinheirinho. Lá eu ganhava o meu dinheirinho. E lá eu pegava e montava as provinhas do Qual é a Música. O senhor fazia o Qual é a Música. Você inventava? Eu escrevia... É, inventava as provinhas. E mandava pro SBT na Rua Santa Veloso. Que aparecia lá. Ah, você tem ideias? Mande pra mim. E tal, tal, tal. Eu inventava. E os caras lá na sessão riam da minha cara. Fala assim. Pô, que cara maluco. Por exemplo. É... 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 Tem... É... No cimento. Com uma... Com uma letra. Eu... Saco. É música. Nome de música. Saco. É... Preposição. É D. Sim. É... Alimento que a pessoa come. Tem branco e preto. Feijão. Aí, saco de... É uma música da Bete Carvalho. Pô. Saco de feijão. Entendeu? Aí eu fazia vários. E mandava na hora do almoço. E eu lembro que um dia eu tava fazendo... Por correio? É, mandava pelo correio. E eu fazia. Aí teve um cara que se chama Renato, né? E ele ficava olhando pra mim assim. Todo mundo na sessão. E eu ficava testando pra ver se era legal ou não, né? Aí os caras... Pô, mas... Aí ele chegou pra mim. Olha minha... Chega aí. Você acha que o Silvio Santos vai ler isso? Eu falei... Acho, brother. Pô, acho que ele vai ler. E não é que um dia eu recebi uma carta, bicho, do correio, que eu tinha uma pista minha tinha sido aprovada e que eu tinha ganhado tipo 20 reais. Nossa. Cara, aquilo foi... Aí todo mundo já falou... Caraca, meu. Você vê o lance de você acreditar numa parada, né? Você tem que... Brother, você tem que acreditar. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Exatamente. Eu sempre acreditei em mim. A minha mulher até fala isso pra mim. Cara, a sua persistência é que vence. Mas é? Que eu vou. Eu falo, eu vou chegar ali, bicho. Não importa quanto tempo eu vou demorar. Mas que eu vou chegar, eu vou. Porque a maioria do pessoal... Posso chegar o último dia da minha vida. Mas eu falo... Cheguei. Eu falo pra Deus e falo... O pai, eu cheguei. É, né? Galera, desiste muito fácil. Não, eu não desisto. Eu sou bicho. Eu sou persistente. Até pra conquistar minha mulher, eu demorei dois anos. Pra dar um beijinho na boquinha dela, eu demorei dois anos. Dois anos? Você ficou enrolando ele? Dois anos. Depois ela vai contar essa história. Ela vai contar essa história aí. Então, na vida, você tem que acreditar. Porque a gente é aquilo que a gente quer. Pode ser que demore. Mas não deixe de desanimar, não. Você vai conseguir. Pra você estar ancorando hoje o seu microfone aí, você fez um monte de história pra chegar. Nada a ver. O Silvio Santos não ia lá na Vila Matilde me procurar. Opa, tem alguém aí que é interessante pra trabalhar comigo? Não, brother. A chance não vem essa dia. Eu fui até ele e mostrei a minha capacidade. Depois que você entra, ainda tem várias coisas que você vai fazer pra chegar. E o cara, quando você tiver oportunidade, você tem que estar preparado. Então, você tem que se preparar o tempo todo. Eu me preparo todos os dias. Com certeza. Como é que eu me preparo hoje. Mas, vendo o que tá acontecendo. Vendo o que tá acontecendo ao redor da televisão, entendeu? Então, eu sou um cara antenado. Eu sei. Tem que tentar entender. Tem que tentar entender. Porque o Silvio pergunta as coisas e eu vou saber responder. Entendi. Eu acho que você tem que estar preparado em tudo na sua vida pra ter um diálogo com a pessoa. Aí, as coisas mudam muito rápido, né? Você vai sentar, eu vejo os jovens de hoje e eles não conversam. Eles não têm diálogo. Eles não sabem bater um papo com um amigo, com uma garota. Então, você fala assim, caraca, essa molecada tá meio... É diferente. É diferente da gente. A gente, na nossa época, na sala de aula, pô, pra você pôr a mão numa garota, você tinha que conversar pra caramba. Você entendeu? Então, você tem que sentar numa mesa com uma garota e saber conversar com ela. Senão, você não tira nada. E isso é não só com mulher, mas com homem, com empresário, com chefe, com caras inteligentes e não tão inteligentes, entendeu? Verdade. E aí, você tem que mostrar sua capacidade. Então, você tem que estar o tempo todo preparado pra quando o bonde passar, você pegar esse trem e ir na janelinha. E quando que passou o bonde pra você? O bonde passou pra mim quando eu tive essa oportunidade de aparecer na rua Santa Veloso, 575, na Vila Guilherme, que era o antigo SBT. Eu apareci num dia lá que eu perdi a hora. Eu perdi a hora da Bolsa de Valores. Cheguei lá, eu entrava 8h30, eu cheguei lá 9h. E o chefe chamava Fernando. Fernando é um negócio sério. Que dá bronca mesmo, que minha mãe chama Fernanda. E o chefe me deu uma comida, deu uma carcada. E aquilo me incomodou, sabe? Eu falei assim, caraca, o cara me deu uma comida. Porque eu estudava à noite e trabalhando de manhã, né? E no outro dia eu perdi a hora de novo. Acordei, naquela época o metrô parou lá em Santana, ele parava em Santana. Eu parei com o cara batendo assim, eu perdi a hora de novo. Eu falei, caraca, eu tomei uma bronca ontem. Eu vou ter que inventar alguma coisa, porque amanhã eu vou tomar outra bronca. O cara vai até me mandar embora. O que eu fiz? Aí eu lembrei, falei, meu, tá tendo o programa O Povo na TV, que tinha na Santa Velosa, ali na Vila Guilherme. Eu vou lá assistir isso aí, ver como é que é. Cheguei lá numa fila enorme, que tinha um cara que chamava Len Gruber. E ele fazia umas coisas e entortava... Ah, eu lembro. Lembra? Entortava garfo. E na época o Wilton Franco tinha esse programa. O Povo na TV, onde tinha o Cristina Rocha, o Térgio Malandro, o Wagner Montes. Esse garoto que virou deputado aí, como é que é o nome dele? Putz, esqueci agora. Ela é famosão, famosão. Ele é dono de um partido hoje. E aí e tal, e eu ficava ali tão legal, né, bicho? Eu fui lá e falei, vou lá. E eu fui a pé, porque não tinha grana na época. Foi a pé de onde? Do metrô até a Santa Velosa, eu fui a pé, é como... É longe, é longe. Tipo uns cinco quilômetros. Aí eu fui andando, cheguei lá, uma fila de gente. Aí eu sentei, eu gosto de observar primeiro, antes de ver onde eu vou cair, né? Porque olhando, olhando, aí eu vi um cara sentado, um gordinho sentadinho assim. Eu encostei meio que perto assim, falei, e aí, amigão, tudo bem? Ele tava com um jornal na mão assim. Ele falou assim, eu tô procurando, tá tendo vaga de emprego aqui, disso aqui, ó, tal. Que era tipo uma portaria, auxiliar de... Era porteiro, um porteiro que tinha. Sei, sei. Eu não lembro o nome agora aqui. Aí eu peguei e falei assim, sério? Ele falou, você também tá procurando emprego? Eu falei, tô. Mas sabe que eu tava empregado? Eu falei, tô. Você tinha emprego e mandou? Eu falei, eu mandei essa, né? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, então entra comigo. O cara era tímido. Sei. Eu falei, vamos. Aí preenchi a ficha, tal. Pum, pum, pum. Aí a mulher me chamou, né? Do RH. Me chamou, aí eu entrei. Eu lembro quando eu entrei, assim, a primeira artista que eu vi foi a vovó Mafalda. Ela passando com o pai, assim, ó. Ai, Pintitico! Ai, Pintitico! É, vestida de... O Valentino Gus, né? Vestida de vovó Mafalda. Olha isso. Porque ali tinha o estúdio do Bozo. É. Entendeu? O Vandeco teve aqui, né? O Vandeco Pipoca. Foi o primeiro Bozo. Depois veio o Luiz Ricardo. Exato. E aí foi. E aí eu vi a... Assim, eu fiquei olhando. Eu falei, nossa, meu, caraca. A vovó Mafalda, tal. Aí eu entrei e fiz o meu teste, que eles fizeram lá e tal. Aí a mulher pegou e falou assim, chama Dilani. Não esqueço o nome dela. Como Dilani? Dilani. Acho que já falecida. Eu lembro, eu lembro. Você guardou o nome até hoje. Foi marcante pra mim. É, né? Ela olhou e falou assim, desenhe uma árvore aí. Eu sou ruim pra desenhar. Aí eu desenhei e tal. Aí ela voltou e falou, desenhe uma outra árvore sem ser essa que você desenhou. Falei, eu desenhei de novo. Fui mais maluca que aquela. Ela olhou assim no papel e falou assim, mas essa árvore sua é muito estranha. Aonde você viu essa árvore? Aí eu falei assim, na hora veio a senhora e falou, a senhora já foi no Pantanal Mato Grossense? Ela, não. Eu vim de lá semana passada e tinha uma igualzinha. A mulher caiu na risada, cara. Falou, você tem que trabalhar em televisão. Foi a primeira frase que eu vi. E é uma árvore que nada a ver, assim. Nada a ver. Eu desenhei uma coisa maluca, assim, que eu não vim, eu não sei desenhar. Até hoje, nem casinha. Aí eu, pô, caraca, legal. Ela falou assim, você quer ganhar quanto? Eu ganhava na Bolsa de Valores, três cruzeiros. Três mil, né? Assim, como se fosse o dinheiro de hoje. Eu falei assim, vou colocar o dobro. Vou colocar seis. Seis mil. Seis mil, né? Ela falou assim, eu vi que você colocou assim, que você quer ganhar seis mil. Só que essa função que você vai, vai ser vinte e dois. É, trinta e cinco mil. Olha isso. Trinta e cinco mil. Era muito mais. Era muita grana. O primeiro salário meu, eu lembro que tinha Peter, Mapa e essas coisas. O fato de você ter colocado seis, ela falou o quê? Ela falou assim, você foi aprovado. Só que no salário, não é seis. Eu falei, ah, vou dizer, o quatro já tá lindo, né? É, você imagina, o quatro já tá bom. Ah, não. Ela falou, não, é trinta e cinco mil. Eu falei, caraca, é como se eu fosse entrar hoje ganhando cinco mil no lugar. Eu coloquei mil e ia ganhar cinco. Eu falei, sério? Ela falou, sério e tal. Me dá seu documento. Eu dei o meu documento pra ela e eu tava empregado. Ela falou assim, mas você tá trabalhando. Não dá. Eu falei, não, dá sim. Eu, 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 por favor, me ajuda. Deixa eu resolver hoje. Mesmo eu vou ser mandado embora e eu trago. Ela falou assim, não, não tem como. Como você vai fazer isso? Eu falei, eu não, eu dou um jeito, eu dou um jeito. Então ela falou assim, vamos fazer assim, eu te espero até uma hora da tarde amanhã. Se você chegar aqui até uma hora da tarde, com a carteira dada baixa, eu te dou a vaga. Eu, pô, sai que meu desesperado. Fui lá pra Bolsa de Valores. Quando eu cheguei... O cara já tava espumando. O quê? O cara, quando a portinha, tinha uma portinha, foi... Fernando já te olhou. O Fernando saiu, ele era bigoduro. Você é irresponsável! E ele gritando comigo, e todo mundo assim, na sessão, paradinho, né? Já te ficava datilografando as cartelas de ações e tal, catalogando lá, que não tinha computador, não tinha nada. Tudo na datilografia. É mesmo, é época de datilografia ainda. É, época de 70 e 80, 1980, bicho. Aí eu, pô, tal, tal. Aí eu falei assim, não, seu Fernando. Seu Fernando, eu não quero mais. O que que não quer? E ele gritando. Você não quer, você tem que sentar lá e você vai fazer aviso prévio. Você não tem aviso prévio, você tem que trabalhar mais 30 dias, né? É, fica mais 30 dias. Eu falei, porra, ferrou, né? Mas só que ele gritou tanto, que o cara que eu ia fazer os pregões com ele na bolsa, chamava seu Wilson. Ele gostava de mim pra caramba, ele era um diretor forte dentro do esquema. Ele ouviu aquela gritaria, veio e falou assim, o que que tá acontecendo? O garoto, o que que aconteceu? Ele chegou agora, e não sei o que, e agora falou que quer ir embora. E ele assim, ó, todo mundo vendo a cena. Aí ele falou, mas você quer ir embora, meu filho? Por que que você quer ir embora? Eu falei, não, seu Wilson, eu gosto muito daqui, mas eu quero ir embora, que eu arrumei um outro trabalho. Não, 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 olha o que que aconteceu. Ele falou assim, não, 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 você tá ganhando quanto? Eu falei, eu tô ganhando 3. Vamos fazer assim, eu vou te passar pra 4 mil. Não, não, mas eu não quero. Eu não quero ir assim, não, eu não quero, não. Vamos pra 5. Sabe quanto ele chegou no leilão? 22. Nossa. 22. Mas você não falou que na outra... O meu chefe ganhava 40. Porra. Eu ia entrar ganhando 35, cara. Meu chefe já era velho de casa e ganhava 40. Aí eu falei assim, não, ele falou, mas que isso não dá pra dar de aumento. Você me desculpa, mas você vai trabalhar aonde? Falei, eu vou trabalhar na TVS, que não era SBT. Ah, era TVS, TV Estúdio Silvio Santos. TV Estúdio Silvio Santos, que é o meu primeiro registro, é do Rio de Janeiro. Nem era São Paulo, era Canal 11. Aí ele pegou e falou assim, na TVS do Silvio Santos? Eu falei, é, do Silvio Santos. Ele falou assim, mas quanto você vai ganhar lá? Eu falei, 35 mil cruzeiros. Não era cruzeiros, não era cruzeiros, não era real. 35 mil cruzeiros. Depois que veio o Sarney, que fez o cruzado. Cruzado novo. Aí ele olhou assim, o meu chefe, assim, ó. Caraca, eu ganhei 40. Esse cara já vai entregar 35 daqui a um ano, ele é rico, gente. Aí ele falou assim, eu falei, só que acontece, seu Wilson, é que se eu não levar a minha carteira com dado baixa, isso já era umas 4 horas da tarde, dado baixa, um dia antes. Ah, um dia antes, tá. Dado baixa, a mulher não vai me dar a vaga. Ele falou assim, ó, ô Fernando, manda ele embora agora, chama o Antônio, do quarto andar, já faz toda a papelada, que eu não vou estragar o futuro desse garoto. Pô, cara, que legal, velho. Deus me iluminou ali. Como faz diferença uma pessoa que faz o bem, né? É, o cara que faz o bem. Porque ele poderia sacanhar, falar, segura. Não, agora você vai ter que cumprir o aviso breve, porque você vai me largar na mão. E eu era um cara que auxiliava ele mesmo, entendeu? E quando ele fez isso, ele chamou o seu Antônio lá, o Antônio veio, eu saí 6 horas da tarde com todo papel já pra receber no banco. Nossa, já podia ir de manhã lá. Já podia ir de manhã no banco, pegar o fundo de garantia. Oxe. Aí eu, caramba. Aí o que eu fiz? Falei, uma hora da tarde eu tinha que estar lá. Eu cheguei 9 horas da manhã na SBT. Claro, pra garantir, né? Cheguei lá na TVS, fiquei lá sentado e tal. Quando deu 10 horas da manhã, chegou a Dilani, né? Sim. Ela entrou e tal. Eu falei, eu queria falar, eu cheguei na coisa assim, ela falou, você quem é? Assim, ó, mulher. Você, eu não tô lembrado. Eu falei, eu sou aquele garoto que veio aqui ontem e tal. Falei com a senhora que... Da baixa, né? Da baixa, na carteira. Ela fez assim, ai... Puxa, eu já preenchi sua vaga. Ah, não, não. Quando ela falou isso, meu mundo desabou, bicho. Meu Deus. Aí, eu virei um. Aí eu comecei a chorar e bababai, bebê, bebê e... Ela, calma, calma. Que ela ficou assim, não, calma, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Como você chegou agora, chamava a Sérgio, o cara que ela tirou a ficha. Que tinha contratado. É, que ela ia contratar chato. Depois ele trabalhou com a gente lá. Ah, tá. Ela falou assim, eu vou tirar a ficha dele, eu vou pôr você aqui, porque você veio antes e tal. Não fica, calma, traz água pra ele e tal, não sei o que lá. Aí eu, pum, foi aí que eu entrei no esquema. Olha o jeito que você entrou, cara. Não, não, uns 45 minutos. Não, 49 segundos. 49 segundos. Tem bola na trave. Exato. E aí? Aí, trabalhando lá na entrada. Aí eu trabalhava, só que eu comecei a trabalhar na TVS, das 10h às 6h da manhã. Das 10h da manhã? Eu trabalhava à noite. Porque antigamente... Das 10h da noite? Das 10h da noite, das 22h às 6h da manhã. E me jogaram lá no teatro, que é na Taliba Leonel. Tá. Que é onde gravavam a linha de show. Entendi. E eu era tipo um porteiro. O que eu fazia? Eu não lembro o nome agora. Eu anotava, por exemplo, chegava lá. Entendi. Rogério Vilela, entrou, auxiliar de produção. Entrou 10h, parou à meia-noite para tomar café. Voltou à meia-noite 50. E tudo a produção que era feita. Tudo o que fazia, eu sabia o nome de todo mundo. Porque eu tinha que perguntar o nome. E os caras ficavam meio pé da vida naquela época, porque achavam que a gente era dedo duro. Então... Era o trabalho de vocês. Era o trabalho. Mas foi uma coisa que foi inventada pelo Rubens Passa, que é sobrinho do... Que é cunhado do Silvio Santos, irmão da Dona Iris. E o Rubens que inventou isso daí. Para pegar a hora de trabalho das pessoas e tal. E eu fazia tudo. Então os caras da maquinária, tudo que os caras aqui... Qual o seu nome? Não interessa. Aí eu tinha que ir com jeito e tal. Que os caras falavam... Esse cara é dedo duro, vai pegar meu nome para não sei o que, para mandar embora. E eu pegava... Então eu sei o nome dos funcionários antigos. Eu sei a maioria deles o nome de todo mundo. Então... É, Wanderlei Ribeiro, Cameraman. Fernando César, Cameraman. Wilson Rossani, operador de... Diretor de TV. Então eu sabia. Contra a regra. Gerino Jesus dos Santos. Eu sei o nome dos antigos. Você estava lá, mas seu sonho era trabalhar na televisão. Qual era o seu plano? Então, meu plano. Meu plano. Eu já tinha realizado um... Já estava satisfeito. Uma grande fatia. Já tinha dado o primeiro passo. Já estava dentro da televisão. Só que eu não tinha acesso nenhum a ninguém. Porque como eu trabalhava das 10... Nem os bastidores, né? Das 10 às 6 da manhã. A sorte veio aí. Que antigamente gravava reapertura à noite. Era um programa de humor. Reapertura 82. Tá. Um programa à noite. Quem era? Pensão... Era uma linha de humor. Mas quem que fazia? Como se tem a Praça é Nossa. Sei. Sabe? O artista, você lembra? O artista tinha. Tinha aquele... Aquele cara que fazia... Que já faleceu. Tinha vários assim... De sopetão assim. O Aritoledo. Aritoledo? Entendeu? É. É, Aritoledo fazia. Teve aqui também. É. Então... Aí tinha o Homem do Sapato Branco. Jacinto Figueira Júnior. Jacinto Figueira Júnior. Eu lembro de... O Homem do Sapato Branco. O Homem do Sapato Branco. O programa dele é de madrugada. Era de madrugada. Começava uma hora da manhã. Quebra a pau. E o caramba. A gente tava ao vivo. Aí eu comecei a fazer a linha de show. À noite. Que era Jota Silvestre. Que era Flávio Cavalcante. Que era... Aquele... Um... Um instante maestro. Um instante maestro. Um instante maestro. Nosso Comerciais, por favor. Nosso Comerciais, por favor. Nosso Comerciais. Ele que quebrava disco? Ele quebrava. Caetano Velho. Caetano Velho. Essa música é uma bota. É uma droga. Tá, quebrava o disco. O Chico Buarque gravou. Joga bosta na Genin. Onde já se viu jogar bosta no povo? Só quebra o disco do Chico Buarque de Helena. Foi o primeiro hater. Joga bosta na Genin. Foi o primeiro hater da história, olha. É. Aí tinha o Júri, que era a Sônia Abrão. Wagner Montes. Tinha vários... Sônia Abrão teve aqui também. É, Sônia Abrão. Olha que... Sônia Abrão é da antiga. Pô. É. Mas então, mas você não... Murilo Neri, que era um outro apresentador também da antiga. Murilo Neri? Murilo Neri. Ele apresentava o Céu Limite. Céu Limite. Que depois foi o... Foi o Jota Silvestre. O Jota Silvestre, então. Ele saiu, depois entrou o outro. Aí depois entrou o... Aquele que era da Globo lá, o jornalista. Boa noite. Como é que era o nome? Boa noite. Quase até imitei. Boa noite. Eu esqueci o nome dele. Chapelein? Chapelein. Sérgio Chapelein. Chapelein? Trabalhou lá? Trabalhei no SBT. Trabalhei com ele. Não sabia. É, Sérgio Chapelein. Olha só. Também fez uma temporada no SBT. Mas você conseguia dar uma fugida pra ver os problemas? Não, não. Porque era obrigado a ficar no palco. Que eu tinha que anotar o nome de todo mundo, inclusive do apresentador. Ah, eu pensei que você tinha que ficar na entrada. Não, eu ficava... Aqui, ó. Tá. Entrava os arquivos. Mas você via lá a gravação? Via, tal. Ah. Aí, quando dava três horas da manhã, já acabava tudo. Não tinha mais nada. Acabava tudo. Aí, acabava. Eu tinha que ficar até seis da manhã pra bater o ponto. E ir embora. E nessa... Quando dava seis da manhã, começava a chegar a galera que ia fazer a linha de show, que eram os programas da casa. Raul Gil, Almoço com as Estrelas, com a Ayrton Lolita. Nossa. Silvio Santos. Aí, o Gugu... Mas você não encontrava com eles, então? Eu só via de longe assim, porque eu ia embora. E o Gugu Liberato era produtor do Domingo no Parque. Produtor é o cara que... É, o cara que produzia. Ficava por trás das câmeras, né? É, o Gugu ficava por trás das câmeras. Novinho? Novinho. O Gugu tinha, o quê? Uns 20 e poucos anos. Nossa. E aí, ele chegava e ele pedia... Como eu ainda estava, ele chegava cedo, porque o Silvio... Aí chegava bem antes. Começava às nove da manhã. Então, você tinha que chegar às sete pra dar tudo certo. E eu ficava lá. Falei, meu... Eu já tinha dormido o restante da noite que sobrou. Então, eu ficava ali ajudando as pessoas. Ajudava o... Porque tinha uma carreta com toda a... Que ia montar a câmera, que ia montar não sei o que lá. E às vezes chovia. E eu ajudava o Cabo Man. Sim. Eu comecei a fazer estágio dentro da emissora. Com o Leão Abravanel, que eu quero até agradecer ele por estar aqui. É mesmo? O Leão Abravanel, que é sobrinho do Silvio Santos, foi me dando oportunidade. Então, eu fiz estágio de Cabo Man. Eu fiz estágio de Video Man. Eu fiz estágio de Contra Regra. Eu fiz estágio... Você era interessado também. Senão, o cara não te passava essas coisas. Sempre fui. Queria aprender tudo. Eu queria aprender. Porque eu sei. Quando eu falo para alguém, ô bicho, está ruim. Não está mostrando legal. O cara fala, então você não vai lá enquadrar. Você sabe, né? É. É mais fácil pedir quando você sabe. Corta para a esquerda. Mostra para lá. Assim não está legal. Quando você vai dar ordem para alguém, você tem que saber mais. Claro. Não adianta eu chegar e falar para o cara, não, não está legal. Ele fala, então está. Melhora essa imagem. O que eu faço? Eu não sei. Entendeu? Se eu estou aqui, sentado do seu lado, estou vendo que a enquadração não está legal. Eu, como diretor de palco, eu tenho que falar tudo o que está acontecendo no palco. Tudo. Então, eu estou vendo aqui, estou vendo, ó. Tem duas meninas falando no celular. Entendeu? Entendi. Corta para elas. Elas estão falando. A minha mão levando. Entendeu? Aí eu vou. Olha lá. A pessoa pegou uma coisa na boca. É. Entendeu? Está chorando na linha tal. É a palavra do diretor de palco. A responsabilidade. Que é a minha função. Direção de palco. Direção de palco é isso, então? É, tudo o que acontece no palco, por exemplo, eu tenho que te ajudando. É, eu estou te ajudando. Você é o apresentador. Agora é a hora de entrar. É você que fala? Isso. Eu estou aqui com o ponto e com o microfone aqui. Tem o diretor lá em cima. O diretor, no caso, é o Fabiano. Fabiano, ele está responsável com o diretor de TV. O que é o diretor de TV? É o que corta. É o que faz. Corta aí. Corta aí. Ele é o diretor de TV agora. Ele é o diretor de TV. Só que ele tem... Olha lá, está no geral. Entendeu? Corta para dois. Dá o Liminha. Liminha. Aí. Apresentador. Os dois. Ele tem, está no geral? Então, o diretor de TV. Eu sou ágil. É, está meio diretor de TV. Dê dos rápidos aí. Dê dos rápidos aí, né? Dê dos rápidos, entendeu? Aí o Liminha está emocionado. Entendeu? Olha lá. Vila Rata alegre. Pergunta. Isso. Entendeu? Essa é a função. Então, lá embaixo, o cara não tem a visão ampla de tudo que está acontecendo. Ó, Silvio está mostrando o que é a bailarina. Não, quer mandar, mostra a bailarina. Porque às vezes você faz assim, ó. Às vezes a bailarina está de bobeira. Ele quer mostrar. Mostra a bailarina. Mas... Traz os negocinhos que a gente ganhou aí. Dá para elas aí. Vamos, vamos, vamos. Então, tem que ser um negócio. Às vezes não é... A pessoa não pode saber. Entendeu? Às vezes tem uma surpresa. Alguém vai encontrar a mãe. Entendi. Eu fazia muito isso com o Gugu. Ó, a mãe está entrando. Entendi. Não sei o que lá. Tem que ser discreto. Então, deixa eu entender. Você, com esse primeiro trabalho, já foi tendo chance de aprender nas outras coisas. É. E aí, o pessoal estava te olhando também. O Silvio, como é que eu fui parar nessa função? Exato. Como é que eu fui parar? O Silvio Santos fazia o show de calouros. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E eu já tinha mudado de função. Já era auxiliar do departamento musical. Eu colocava as partituras para o maestro tocar. Então, no show de calouros, vamos chamar agora o Joaquim. Ele vai entrar. Mas o que você vai cantar? Ah, eu vou cantar Emoções do Roberto Carlos. Eu tinha que separar os arranjos. Ó, só avisar aqui que o Semenzato, que teve ontem aqui, falou que ia mandar o Nanica para a gente e mandou aqui, hein? O que que é, o que que são as coisas aqui? Tem torta. São tortinhas aí de frutas, de bananas. Eu vou comer depois, mas eu só queria mostrar aqui. Fica à vontade. A sua mulher já está comendo aí. Você quer uma agora ou depois? Uma de goiaba aí, ó. Depois eu quero mandar um abraço para o Semenzato. Você conhece também? Eu conheço. Gente finíssima. Eu conheci ontem. Conheci ontem. Ele é um dos caras que ajudou muito a gente no Domingo Legal, no Gugu. É mesmo? Na época, que ele tinha microlins. É, microlins. É, ele é dono de, ele faz muita, como é que chama? Franquias. Franquias, né? Exato. E ele começou com a microlins. E aí foi expandindo, expandindo. Começou a patrocinar o programa, né? Um grande parceiro, ele é esposa dele. Eu sempre vejo ele no Instagram. Eu quero mandar um abraço. É, teve ontem aqui. Um parceiro. Parceiraço. Um cara fera mesmo. Então, mas desculpa, eu te cortei. Você estava contando como você começou, então. Então, aí eu fui trabalhar com o Maestro. Aí eu comecei a trabalhar com as orquestras do SBT, que era Maestro Zezinho. Eu fui auxiliar musical. O que que essas orquestras faziam? Então, o que que era auxiliar musical? Os caras iam se inscrever para o show de calouros. Aí eu ia com o Maestro Zezinho, lá na Taliba Leonel, junto que o diretor era do Vanderlei Vila Nova. Chegava lá e ficava do lado. O cara cantava. O que você vai cantar? Aí eu vou cantar Pintinho Amarelinho. Então vai, o Maestro Zezinho. Meu Pintinho Amarelinho. Foi aprovado. Aí eu arranjo Pintinho Amarelinho. Vai cantar Emoções, Roberto Carlos. Arranjo. Amigo, Roberto Carlos. Aí eu pegava o número dos arranjos no departamento musical. Até lembro. 3076. 3076, amigo. É, a música que cantava bastante, todo mundo cantava. Café da Manhã. É, 7090. Aí eu colocava dentro das partituras para os músicos. Pistão. Um, dois, três. É, contrabaixo. Guitarra. Se colocar errado, o músico não toca. Entendeu? É, barítono. Pum. Aí vai. Então eu tinha tudo aquilo. Bateria, tal. Então eu fazia aquele trabalho. O que que é? Isso é contra-regra? Auxiliar musical. Ah, é? É uma contra-regra musical. Ah, contra-regra musical. Mas contra-regra musical é... Ele monta. É como hoje a gente fala na linha de show aí. Tem o nome, é... Como é que os caras que montam os aparelhos aí é... O Road. Técnico de... Road. 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 Mudou o Road. Mas antigamente era o assistente musical. Ele montava os negócios lá pro... Tum, tum, tum. E eu colocava os papéis pros músicos e era responsável pelos músicos. Que músico vai tomar café. Aqui tem Road. É, então. Road. O músico vai tomar café. O outro vai... Vai pro... Ia naquele... No orelhão. Ficava no telefone. E tinha ensaio. Tinha que reunir todo mundo. Papapá. E eu colocava todo mundo no show de calores. E ficava ali perto. E o Silvio Santos começava o programa com a musiquinha lá. Lá, 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 lá. Eu pegava o agogô do Emílio, que era o percussionista, e ficava junto. E tinha o Bira, que ria pra caramba. Lembra o Bira? O Bira? Desde essa época? É o Bira Jara, penacho dos reis. Aí eu... Papapá. E eu ficava dançando ali e tal. E o Silvio Santos começava o programa lendo a ficha. Não percam no incrível de hoje. O Liminha. O Liminha trabalha na televisão. Ele vai engolir três bolas de bilhar. Não percam hoje no incrível. O cara que passeou com o Ayrton Senna no Interlagos e tal. Não sei o que lá. Ele falava no incrível. Só que quando ele terminava o primeiro bloco, aquela ficha sumia. E ele não lembrava. Ele ficava... Hoje no incrível, no incrível. O que eu fiz? Eu falei... Pô, ele tá esquecendo. Eu comecei a anotar tudo o que ele falava no primeiro bloco, sem ter ninguém me mandar. Eu pegava e colocava aqui, assim, ó. Na partitura do maestro, assim, ó. Na estante do maestro. Servia de um tipo de madalha pra ele. É, madalha. Peguei e deixava pra ele. Deixava ali, ó. Tá, pá, pá. Aí, um dia... O que aconteceu? O cara falou assim... Meu, o Silvio não tá legal. Não fica dançando na frente dele hoje. Porque eu dançava, brincava. Eu era puto num palhaço. Não vai arriscar. Não dança. O Valentino Guzzi falou assim, ó. Ah, é? O Valentino Guzzi... Qual era a função dele lá? Ele era o... 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 O cara... Produtor? Ele era o produtor do show de calouros. Diretor do show de calouros. É mesmo? É, era. Então, o Silvio chamava ele no palco. Valentino! Igual chama o rock. Ele entrou... Aí, ele... Ele era grandão, né? Sabe, era? Ele aí falou assim... Liminha... Liminha... Ele falava assim, né? Pô, na mão assim... Liminha... Toma cuidado que o Silvio não tá bem. Não fica dançando aqui hoje, não. Nossa, numa dessa... E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim... Meu, não vai ser legal. O meu chefe chamava Garinho. Humberto Garinho. Ele... Vai lá pro Garinho. Os caras vão me tirar daqui dessa função. Aí, eu subi e fiquei lá em cima, assim, no lugar do ponto, né? E o Silvio tocando o programa lá. Só que ele fez o primeiro bloco e no segundo, ele esqueceu. Aí, ele falou assim, ó... Meu, tem um rapazinho moreninho, de boné, que sempre fica pulando. Ele não veio hoje? Eu tava lá em cima. O Sérgio Malandro é meu amigo. A gente já tinha uma parceria de amizade que vinha lá da Vila Guilherme. Mas de trocar ideia e tal? De trocar ideia. O Malandro sempre foi um cara bacana. E eu dei sorte também de ter um... E era um cara que era o nome. Vim fazer glu-glu, estourado. Gritou meu nome. Falou assim, é o Liminha! É o Liminha! É o Liminha! E eu assim... Ele... Liminha? Cadê ele? Aí, eu tava lá em cima. Fiz assim, eu tô aqui. Aí, ele... Ô, desce aqui! Desce aqui, o Silvio. Desce aqui. Desci correndo, entrei no palco e ele mandou aplaudir. Qual o seu nome? Eu... Liminha. Ele entendeu? Lucas. Lucas? Liminha. E vai Lucas mesmo e todo mundo rindo. E ele... Ah, tava a Sônia Lima, Sérgio Malandro, Pedro de Lara. Sim, sim, sim. Todo mundo... É Liminha! Aracide Almeida ainda, né? Aracide Almeida. Olha... Desce Pitinina. Era o júri antigo, né? Sei, sei. Aí, ô... Liminha, Liminha. Ele falou, palmas pro Liminha. Palmas... Ô, Liminha, você me ajuda tanto ali naquele negócio? Cadê? Você não fez hoje? Aí, eu corri lá e fiz. Não, tá aqui e tal. E não entreguei o valente, né? Claro, claro. Não entreguei o valente. O valente era o chefe do chefe. Não, tá aqui. Vou fazer. E fica ali, cantando as vinhetas, que antigamente cantavam as vinhetas. B-U-R-I-T-U-M. Cantar barato só nas casas buris. A troverã tomou, passou. E aí, eu cantava as vinhetinhas. E ele falou, fica ali dançando o quê? Palmas pra ele. Eu gosto de gente alegre, assim, no programa e tal. Pronto. Ali já foi uma bola que não tirou mais. Exato. Aí, o que aconteceu? Os caras falaram... O Silvio falou assim, vamos fazer assim? Me dá o roteiro pro Liminha, pro Lima lá. Lima. Que ele vai me dando e eu não preciso ficar preocupando com ficha. Que eu também fico toda hora olhando ficha. E ele tinha que pôr um óculosinho assim, sabe? Ah, aquele óculos. É. Ele falou... Aí eu pegava o roteiro com o Vanderlei Vila Nova e dalhava ele. Deixava só. Deixava dalh. E agora, quem vem? Eu pegava o... Ele falou, você escolhe ali. Você pode escolher, tá? Ele começou a me dar liberdade. Escolher o quê? Escolher o artista que eu acho que tinha que entrar. Ele falou, você escolhe aí. Aí o Vanderlei me ia ajudar. Falou assim, ó. Chama Renato Barbosa, que é o rei da paródia. Lembra? Renato Barbosa, o rei da paródia. Chama uma piada do Arito Oledo. Chama cinco calouros. Pega as músicas, tal, tal, tal. Meio que roteirizava pra mim. Eu... E agora, o que que eu faço? Até hoje ele fala... Liminha, o que que eu faço? Agora ele me dá nome, né? Liminha, o que que eu faço agora? Antigamente não. Ele falou... Ele só fazia assim e não dava muita moral. Eu... Pá! E agora? Tum, tum. Aí ele chamava. Começou meio que dar responsabilidade pra mim em relação ao apresentador. E eu fui pegando aquilo e ele foi se soltando mais. O Silvio começou a ter liberdade pra brincar, pra falar. E não ter aquela preocupação, tá com ficha na mão e tira sarro e fala com o Sérgio Malandro. A única coisa que ele falava era os sinais que ele fazia pro júri, né? Quando ele era quatrocentos. Ah, tá. Quando era cem, duzentos, tal. Então ele ficava brincando. Esses sinais ele fazia na frente da câmera ou...? Ele fazia assim. Agora, vamos lá, por exemplo. Quando era quatro, era nota máxima. Vai ganhar quinhentos reais. Quinhentos cru-cru, que até o Malandro falava quinhentos cru-cru. Vai ganhar trezentos reais. Vai ganhar duzentos e vai ganhar cem. Mas esse era o Silvio. Ele fazia aqui pro cara. Ah! Então, desce o Petinini. Quanto valeu o som do convidado? É, quatrocentos reais. Não, não. Primeiro você vai falar do convidado. Mas calma, calma. O que você achou? Vai. Tá, eu achei o convidado excelente. Não, não. Mas poderia ser melhor. Porque, pô... Ah, mano, para... Não, não. Não, maravilhoso. Era assim? Era assim. Ele ficava sacaneando. É, ele sacaneava o júri, entendeu? Vai levar... Vai levar cem pau. Sem pau. Mas por que que cê deu cem? Porque eu sou um idiota. Olha só, cara. É o bastidor. Que legal. Ia trocando aqui. Era tão impossível que começasse a sacanear. Sérgio Marano. Marano é engraçadinho. Sérgio Marano. Aí, Silvio. Eu achei um grugruzinho aí. Não, não, não. Não é engraçadão. Mas vai levar quanto, Sérgio Marano? Vai levar quase seis reais porque ele... Não, é porque você falou que não estava legal? Não, não está legal, não. Mas eu queria dar... Está legal ou não está legal? O dinheiro não é meu? Eu vou dar quatrocentos grugru para ele. Era assim que funcionava, hein? Que legal, cara. Então ele teve essa liberdade. E isso aí foi... E aí, e assim a gente ia rindo, bicho. Mas você já... Nessa época já começava a aparecer frequentemente ou foi só aquela vez lá? Aí o Silvio já começou a me puxar para os outros programas também. Ele falou assim... Esse era o show do Calouros, né? Aí eu comecei a fazer Qual é a Música, comecei a fazer Porta da Esperança, comecei a fazer as aberturas, comecei a fazer os programas dele. Aí um dia ele falou, eu quero você só comigo. Me tirou do departamento musical. Ele falou, você vai ser meu diretor de palco. Então, você está ganhando quanto? Eu estou ganhando, vai, dez. Ele falou, não, vai ganhar vinte. Já meteu logo o tempo. O dobro. É. E eu não quero que você trabalhe para mais ninguém. Só que ele sabia que eu ajudava o Gugu, que o Gugu fazia o Viva Noite. Viva Noite. Não, mas aí a gente está falando de... Já passou bastante tempo. Já foi para o 86. Ah, tá. Ele falou assim... Você ficou com quanto? Você ajuda... Quando eu fui... Você entrou em... Eu entrei em 81. Em 83 eu já estava na mão do Silvio. Tá. Já com ele. Aí o Gugu acho que entrou em... O Viva Noite foi em 84, 86. É mesmo? Por aí. Tá. É, foi na época de 80. E o Gugu foi fazer o piloto, que o Gugu fazia a sessão premiada. Como é que eu fui parar com o Gugu? Isso, ó. O Gugu fazia a sessão premiada na Vila Guilherme. O que era a sessão premiada? A sessão premiada era um programa que ele sorteava um carro por programa. O cara assistia o filme. Sim. E durante o filme apareciam umas palavras. Aposentec. Que era um da cara. Carnê do baú. Como se fosse hoje. Telecena. Aí eu falo... Alô. Ligava para... Alô? Você está assistindo a sessão premiada? Estou. Então, qual foi a palavra que entrou no primeiro break? Aí o cara falou... Aposentec? Não, foi Telecena. Daqui a pouco você vai concorrer a um carro, tal, tal, tal. Continue assistindo o filme. Aí voltava do comercial. Alô. Ligava para o carro da pessoa. Você está assistindo? Estou. Aqui é o Gugu, Augusto Liberato, tal. Você está... Então, qual foi a primeira palavra? Foi Aposentec. E a segunda? Telecena. Então, escolhe um número na pirâmide. O número 5. Aí virava. Se tivesse um carro, a pessoa ganhava um carro. Se não, ganhava um valor em dinheiro. Como tem até hoje algumas coisas que ele faz assim. E você fazia o que nesse programa? Eu ajudava o Gugu. Porque, alô, quem vai falar? O João. Tá, anotava. João. Vai falar com o João. Ele fala da onde? Fala do Imirim. Do Imirim. Você faz o que, João? Ah, eu sou médico. Ele já anotava. Porque aí o cara vai ficando... O João. Estou conversando com o João do Imirim. Ah, tá. Ele é médico e tal. Que é toda colinha. Você assistiu o filme, assisti. Aí entrou a primeira palavra. Telecena. Segunda. Baú. Entendeu? Aí o Gugu sabia. Eu ajudava ele. E começava, tipo... O programa começava uma hora da manhã. Ia até as duas. E o Gugu falava, você me ajuda? Ajudo e tal. Eu ficava ali. Ia lá, ajudava. E ele me dava 50 reais de granilho por fora. Me ajuda. Você me ajuda ali e tal. Nem era a sua função. Não era a minha função. Antigamente a gente tinha essa oportunidade. Hoje já é mais difícil, né? É mais setorizado. É. Hoje, sindicato. Essas coisas tudo, ele não deixa. E foi assim que eu fui entrando na graça do Gugu. Como apresentador. Quando o Gugu foi fazer o Viva a Noite, ele me convidou. Ele falou assim. Eu vou fazer um programa. Chama Viva a La Noite. Eu vou fazer um piloto. Ele fez um piloto. Existiu uma versão de Viva a La Noite? Na Argentina. Na Argentina. Inclusive veio a Nelly Raimon, que era a diretora do programa. Veio de lá pra passar pro Homero Salles e pro Magrão. O jeito de fazer. Que eram os diretores da... Como é que se fazia? O Magrão, ele era responsável pela programação do SBT. E o Homero Salles era um grande diretor. É um grande diretor até hoje. Ele toma conta das coisas do Gugu ali na... Na GGP até hoje. E aí foi. E ele falou logo quando tava nesse embrião, tava começando. Quando começou, o Gugu falou. Você me ajuda? Porque... O que que acontece? Quando eu vou entrar na pista número um funk... Aí eu puxava o auditório. Porque a galerinha do rock não ficava com ponto. Ele falou, eu faço assim pra você. E você agita o auditório. Aí ele... E agora na pista um veio o samba! Dava um apoio pra ele. Entendi. Dava uma segurança pra ele. Entendeu? E aí dançava, ele fazia assim. E aí... Vai entrar agora a onda do momento. E aí foi assim que eu comecei. Você entrou desde o começo então do Viva Noite? Desde o número um. E o Viva Noite logo de cara já fez sucesso? Porque ele fez um sucesso absurdo. De cara já... Entrou no sábado à noite com coisas ao vivo e tal. E o Gugu, cara, ele é fera mesmo. Putz, ele era... E aí foi indo, foi indo, foi indo. E o programa foi se tornando um grande sucesso. Você sabe como que ele... Que chamaram ele pra ser apresentador? O Gugu, ele era... Ele era produtor. Ele começou como Office Boy. Ah, é? Dentro do SBT. Também dando ideias. Ele dava cartinha pro Silvio. Ele levava pro Silvio as cartinhas. É mesmo? Aí o Silvio via. Nossa, que legal. Que bacana. Nossa, que legal. E o Silvio gosta desse tipo de coisa. Ah, que legal. Quanto você... Quanto é essa ideia aí? Não, Silvio, toma cem reais. Aí o Gugu começou a ganhar mais dinheiro fazendo isso do que no trampo dele. Sim. Aí foi assim que um dia ele convidou o Gugu pra trabalhar. Aí o Gugu ficava separando cartas junto com a Janete, que era uma senhora que trabalhava com a gente, no Porta da Esperança, junto com a Terezinha. Aí o Gugu tinha uma sensibilidade, tinha uma sensibilidade bacana. E o Gugu começava a ver as histórias que eram interessantes pro Silvio ler no Boa Noite Cinderela e no Porta da Esperança. Mas na frente da câmera ainda não tinha feito nada. Não, não. Quando ele começou a fazer foi quando o Silvio colocou ele na sessão premiada. Ah, experimentou ele na sessão premiada. Na sessão premiada. Aí pintou o Viva Noite. Aí ele fez o piloto junto com mais duas pessoas, que era o Charles Miara, do Rio de Janeiro, que era o Bozo de lá, que o Bozo ele tinha em várias regiões. Tinha no Rio de Janeiro, tinha em São Paulo, não sei o que lá. Que era São Paulo e Rio mais, né? Então foi aí que o Gugu entrou, fez com um outro cara, uma esotérica lá, não sei o que lá. E o Gugu foi aprovado. Ele falou, meu, você me ajuda. Eu falei, claro. Aí acabou, eu lembro que acabou o piloto. Nós fomos comer uma pizza lá na 13 de maio. Falei, vamos lá na 13 de maio e tal. Aí nós fomos tudo comer pizza e tal, caramba. Era fazer bacana. Pô, que legal. Mas nessa época você trabalhou com o Gugu e com o Silvio ou não? Foi onde o Silvio falou, o Gugu você continuou ajudando. Ah, é? Ele deixou você continuar lá. Mas os horários não atrapalhavam. Os outros não, tá? Não atrapalhavam o horário. Não, não atrapalhavam, porque o Gugu era de sábado ao vivo, à noite. E o Silvio Santos era? Isso era domingo. Era dia de domingo, sexta-feira, quinta, terça. E os outros dias você fazia o quê? Ficava na produção. Entendi. Preparando até hoje, preparando as coisas. É, porque o pessoal acha que é só o dia do programa. Não, não, não. Tem pauta, tem que ir atrás. Tem que estar, tem um monte de coisa. Uma ideia, não sei o que lá. Várias coisas acontecem. E o Gugu, qual é a importância dele na sua vida? Ah, uma grande importância. Nessa fatia do bolo aí, é metade para cada um. O Gugu foi muito importante. É mesmo? Vou colocar no vídeo. O Gugu me colocou no vídeo da seguinte forma. Quando ele começou o Viva Noite, fazia o Viva Noite e tal, tal, tal. E quando ele lançou... Que é a dança do pintinho. Então, quando ele lançou a dança do passarinho... Do passarinho, isso. O passarinho quer dançar... Nossa, cara. Lembra disso, velho? Cara, essa música tocando e tudo. Aí ele teve a ideia de colocar um passarinho. É. Ele falou, Liminha, você não quer vestir a roupa do passarinho? Era você? Eu falei, claro, pô. Aparecido, que o Silvio Santos fala e minha mulher também. É, tipo, tem chance? Eu falei, claro, demorou. Aí eu vestia a roupa de passarinho toda amarelinha e ficava lá no palco dançando. Depois teve o Bugalu, né? O Bugalu, que era o Carninhos Bugalu, que era o parceiro do Gugu também. E aí você fazia tudo o que pintava, então? Ah, meu. Ah, tem que se vestir de mulher? Me visto. Tem que imitar a Gretchen. Piriripoló. Piriripim, bora. Porque as pessoas tinham vergonhas na época de fazer isso. É mesmo? Tinha. Muita gente tinha vergonha. E você nunca foi... E eu não tava. Vamos embora. Cara de pau total. Eu ia nos shows com o Gugu, o Gugu falava, meu, você tem que arrumar quatro pessoas pra se vestir de mulher, pra ver quem é a melhor Gretchen e vai ganhar, tipo, cem reais. E não conseguia arrumar. Liminha. Pô, eu falei, meu, me vestia, me vestia com mais alguém. Ele falou, ah, Gretchen, vamos, cadê a Gretchen? Entra, vai eu. Todo mundo ria. Não achei ninguém. Aí ele ria. É assim, mas você vai ser a Gretchen. Sobrou pra você. Falei, mano, eu queria perder minha boquinha. Aprende com isso aí, Eleni. É. Eu não queria perder minha boquinha, né, brother. Tem um paquete pra isso aqui. É. É assim que foi. E você vai pegando. Vai pegando confiança. Vai pegando confiança. O próprio diretor, o Homero Sá, falou, mas você vai entrar, de tanto que você bate na porta, uma hora vai abrir. É, cara. E assim que abre. Uma hora, ou então arromba, né, de tanto que bate, ela cai, né. É. E quando o Gugu saiu pra Record? Então, o Gugu foi pra Record, na época, ele foi e... Foi depois de quanto tempo de SBT? Ah, muitos anos, é, muitos anos. Muitos anos. 10, 20 anos, assim, ou não? Uns 30 anos. É mesmo? É. 30 anos. Eu tô a 40, o Gugu tinha uns 20, até a época que o Gugu já veio bem antes. E ele é totalmente associado, né, ao SBT? Foi estranho quando ele saiu, né? Foi, foi pra todo mundo, assim. E ele, tipo, me convidou pra ir, como eu já estava com o Silvio, foi uma... Você era ligado com os dois, né? E a grana era muita grana. Era? Era muita grana. Era, tipo, assim, quatro vezes mais do que eu ganho. E aí? Então, pô, foi um peso, assim, mas... Você chegou a falar com o Silvio? Eu conversei com o Gugu. Não, não fiz leilão nenhum. Você falou com o Gugu? Falei com o Gugu. Primeiro ele me chamou e falou assim, eu dobro o seu salário. Aí eu peguei e falei assim, pô, Gugu, tá bom, tal, mas eu vou pensar. Não, mas tem que ser, tem que decidir, porque eu tô indo, tal, e eu gostaria que você viesse comigo, tal. Falei assim, poxa, Gugu, tá... Eu tenho que pensar, porque é muito... Pô, é uma decisão, tal. Tá bom, você pensa. Aí ele foi pra recorte. Aí ele me ligou uma vez e falou assim, ó, eu consigo fazer três vezes que você ganha. Pô, legal, tal, tal. Pensa, pensa, tal. Falei, pensei de novo. Aí ele me ligou um outro dia. Pensou e não topou. É, não. Aí ele me ligou e falou, vamos fazer assim? Eu vou te pagar quatro vezes mais, porque se eu te pagar mais que isso, você vai ganhar igual ao Homero, que era o diretor geral. Então, sete anos ganhando X por mês, tal. Falei, nossa. Aí eu peguei e falei assim, Gugu, de coração, eu sei que o dinheiro é legal, bacana, tal, mas o Silvio, no momento, ele tá precisando do meu trabalho ali, porque, pô, já ficou tudo... Já perdeu o... Já lance... O Gugu, que era o... E o Silvio precisa muito de mim nesse momento, tal, e eu vou optar em ficar com ele por isso, porque, pô, eu não vou largar ele agora, tal. O Gugu foi super bacana, falou assim... É, ele entendeu. Cara, Liminha, que legal ouvir isso de você, que você é realmente um cara de bom caráter. Não fica, não esquenta a cabeça, se um dia você precisar, você me procura. Que você, seu que lá, papapá, e eu continuei com o Silvio. Você nem chegou a falar com o Silvio. Aí, um dia que aconteceu, o Joaquim, que é um cara que trabalha com o Silvio, tava comigo assim, e o... E nós tava falando o negócio de Gugu, tal, aí o Silvio chegou assim e falou assim, ah, vocês tão falando do Gugu, Liminha, não esquece o Gugu. O Gugu te chamou pra ir com ele? Falei, chamou o Silvio, e você não foi? Falei assim, não, não, tranquilo, ele chamou, mas eu optei em ficar aqui e tal. Aí o Joaquim pegou e falou pra ele, não, mas fala quanto ele ia te pagar. Falou. Aí falou, ele falou, quanto ele ia te pagar? Aí eu peguei e falei o valor, ele falou, caramba, tudo isso? E você não foi? Eu falei, não, Silvio, mas por quê? Eu falei assim, ah, eu optei em ficar do seu lado, eu acho que eu sou mais útil aqui no SBT, eu me vejo muito aqui no SBT. Então eu preferi ficar do seu lado. Ele, poxa, parabéns. Não falou mais nada. Aí demorou dois dias, a Renatinha, a Renata Bravanel, filha dele, me desse com um presente. Falou assim, Liminha, isso aqui é uma lembrança pra você da fidelidade que você tem com a nossa empresa, com o meu pai, com o grupo. Então a gente tá te entregando aqui um presente. Aí foi uma coisa bacana que eu ganhei dele. Você pode falar o presente ou não? Pode? Não pode? Presente! Mas como é que é presente? Ah, o presente! Entendi! Presente! Presente! Então foi assim que eu... Então eu tenho assim, eu acredito que, além de eu ter um carinho pela família Bravanel, eles também têm para comigo, entendeu? Ah, a Patrícia, coisas desde pequenininhas, né? O Gugu entendeu, né? Não ficou chateado. E o Gugu não ficou chateado. O Gugu falava muito comigo, com a minha esposa. É mesmo, mesmo depois. Mesmo. Falava direto com a gente. Não ficou um clima ruim, então? Não, cara, ficou até mais solidificada a amizade. Porque ele viu que realmente ali tinha um parceiro, um amigo, um cara legal, que torcia por ele e ele torcia por mim. É, e você torcendo por ele, claro, também, mesmo estando em outra emissora. Mas ficou um clima ruim quando ele saiu no SBT, ou não, por ele ter saído? Não, ficou assim. Perdeu um filho da casa, né? O filho foi embora, né? O cara que era, talvez, o sucessor do senhor. É, com certeza. E aí, então, a gente está falando mais ou menos de que ano isso? Quando que o Gugu sai? O Gugu foi embora, acho que em 2000 e pouco, que era o Domingo Legal, que era o maior sucesso no domingo. Não, teve o Sabadão Sertanejo também. O Sabadão, tudo isso, né? O Sabadão, o Sabadão, eu ficava no meio do auditório cantando lá. Essa loucura de dizer que não te amo, que dava um clima de alegria na noite de sábado. Então, o Gugu falou, deixa o Liminha ali. Como é que eu virei Liminha? Que quando acabou o pintinho, a época do passarinho, ele falou assim, meu, caraca. Aí eu apareci no Viva Noite lá e eu vazei. Vazei, né? Tipo, vazava ou se apareceu. Vazou. Imagina que a câmera volta. É, corta o microfone que tá aparecendo. Sei. O Magrão parou a gravação. Pera aí, ô Liminha, sai daí, não sei o que lá. O Gugu tava com pressa e falou assim, Magro, pegou o ponto e disse, Magro, não para o programa por causa do Liminha. Deixa o Liminha dançar, brincar lá. Ele é parte do programa, deixa ele brincar. Quando ele falou aquilo, aí endoidou o coração. Deu a liberdade pra você. É o que eu queria. Aí que eu comecei a agitar a galera e ia aparecer. Entendi. Tá nos programas. Aí já virou o personagem. Do programa. Aí foi fazendo o personagem. Entendi. Aí eu inventei o óculos. Porque como ele falava muito comigo e eu ficava olhando de lado e eu ficava vendo em casa e falei, meu, eu tô torto na televisão. É, tudo... Aí inventei o óculos. Mas um óculos comum. Quem não dá pra ver, onde você... É, o óculos comum ia ser um óculos comum. Aí eu inventei um óculos branco. Aí eu coloquei o boné. Aí eu lembro que o diretor, que é o Homero, falou assim, meu, mas você vai fazer assim, você vai sair na rua e ninguém vai te conhecer. Eu falei, não, não tem problema não. Porque também disfarça a feiura. Só vim de sapo. Ó, é por isso que eu uso óculos também, tá vendo? Os caras sabem, ó. Aí foi nessa que eu comecei a virar um personagem. Hoje virou um personagem. O cara põe um óculos e o chapéu, já falou de mim. Se eu sair no lugar assim, todo mundo me conhece. Se eu sair de aí o Tinho bonitinho, é normal. Dá pra ser batido. Você pode tirar o óculos e o boné só pra gente ver como é? É? Pode ou não? É que eu vou espantar minha mulher. Fecha o olho, então. Vamos lá. Agora, em primeira mão, Liminha, sem o boné, cabeludo. Achou que era careca? Eu achei que era. Não, cabeludo. Mas e aí, Liminha? E o falecimento do Gugu? Como foi pra você, cara? Porque foi... Eu acho que não só pra mim, mas com todos. Não, todo mundo fala que ele era muito querido, né? E cara... O Gugu, a gente lembra dele toda hora. E ninguém não dava pra acreditar quando você recebeu a mensagem. Porque, assim, uma coisa... Ele tava longe, né? Tava nos Estados Unidos e tal. Nos Estados Unidos. Você tava próximo dele nessa época? Ou você já tava meio apaçado? Eu tinha conversado com ele uma semana antes que saiu uma fake news que ele tinha morrido. O quê? Antes dele morrer, uma semana atrás? Saiu uma fake news que ele tinha morrido. Saiu uma fake news. Sei. O Gugu morre e tal. Aí você ligou pra ele? Eu liguei. Tava eu e o Luiz Ricardo no camarim. Aí eu falei assim, meu... Luiz Ricardo, o Bozo. É, o Luiz. Um dos Bozos. Aí a gente faz a telessema juntar. Aí ele falou, meu, você viu que saiu? Falei, não é possível. Eu tinha o telefone dele, né? Falei, vou ligar pra ele. Ele tava em Singapura. Aí eu liguei. Eu falei, Gugu. Aquele jeitão brincando. Ah, falaram que você morreu. Ele falou, só se for de calor, porque aqui tá calor demais. Olha só. E depois de dez dias aconteceu o acidente. Eu até achei que era uma mentira de novo. É, claro. Quando ele falou assim, não, Gugu, você sofreu um acidente e tá mal. Eu falei, nossa, de novo? De novo também. E não era na verdade. É muito louco sair essa fake news aí. E aí você falou com quem? Você tentou ligar pra ele de novo? Eu falei com o Gustavo, que era um cara próximo, o Goiabinha. Sei. Que estavam com ele gravando na Record. E realmente tinha acontecido o acidente, mas ninguém sabia. Já o certo, os detalhes. Tava todo mundo meio, não, mas não serve, não sabe, não sabe. E infelizmente, aconteceu o que tinha que acontecer e aconteceu. E novo, né? Novo. Eu tinha 60 anos. É, então, super bem ainda. Eu vim, super bem, tranquilo. Infelizmente. Perdeu um amigo, né? É. E aí? Qual é a próxima? É. E, então, vamos lá. O Gugu sai e aí você tá... O que muda na sua vida lá? Você pega mais programa, você vai fazendo... Eu fiquei com o Silvio. Mas você já tava com ele? Tava com ele. Você nunca deixou de trabalhar com o Silvio? Não, não, não. Nunca? É, que eu sou o diretor de palco dele, né? É, então, sempre. Dele sempre. E eu continuo com ele até hoje. Mas saindo do Gugu, você assumiu outras funções ou não? Não. Não, não assumi. Eu fiquei um pouco com o Portioli, aí depois pintou uns negócios pra eu fazer de eventos e eu fui meio que... De eventos também? Mas nessa... Eu fazia shows, né? Pelo Brasil inteiro. Entendi. Então eu fui ia fazendo e muitas vezes não dava pra vir no domingo, num sábado e tal. E eu fui pedindo pra Magrão, Magrão, pô, deixa eu fazer. Aí foi saindo devagar. E o Portioli também já tem um cara que ele gosta também. Não que ele não goste de mim, que eu trabalhei com o Portioli já várias vezes. Mas também pra dar uma mudada, pra não ficar sempre aquela mesma identidade. Você viu ele surgindo lá também, né? No passo repasse. É? Que era feito com a Angélica. O passo repasse... Começou... Começou com o Silvio. Tá. Primeiro programa era o Silvio. Depois passou... Passou repasse, passou pro Gugu. Depois do Gugu, passou pra Angélica. A Angélica foi pra Globo, passou pro Portioli. E o Portioli fazia o que antes disso? O Portioli ele fazia... Ele pediu uma oportunidade pro Silvio. O Silvio deu pra ele. Ele fazia sorteios, tal. Ele fazia câmeras escondidas com o Ivolanda. Ah, tá. Fazia câmeras escondidas com o Ivolanda. Aí depois ele foi fazer o passo repasse. Aí o piloto eu fiz pra ele. Falei, ó, o programa é assim, assim, assim. Ele ficou lá em cima junto com o Joaquim, vendo como é que fazia o programa. Aí ele apresentei dois blocos. Ele falou, agora eu vou, pode deixar que eu já aprendi. E fui embora. E alguma história de bastidor engraçado? Alguma coisa que deu errado na gravação? Ah, eu acho que a mais, assim, engraçada que aconteceu foi quando a calça do Silvio caiu no ar, né, bicho? Como que foi? A gente tava do nada, assim, fazendo o negócio e tal. Aí tava todo mundo rindo. E o Silvio nem se ligou que a calça caiu. Ele não se ligou? Não. Aí todo mundo rindo. Ele, minha calça caiu e tal. Pô, bombou, né? Pô, pra caramba. E foi você que derrubou ele na água, né? No tanque. A alavanca? Na alavanca. Como foi essa história? Porque o Silvio... Você lembra disso? Ele deu a entender. Porque o Silvio, você tem que entender o que ele quer. É pra derrubar ou não é, né? Você fica naquela dúvida. E os caras tinham medo. Claro. A outra regra era o Deca. E o Deca que ficava com a alavanquinha na mão. E eu tô vendo que o Silvio tá brincando. Ó, você vai fazer e começou a fazer assim com as pernas. Sim. Tipo, ó, 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 ó. Ninguém me derruba. Ninguém é macho pra me derrubar, né? Tipo, ninguém me derruba e tal. Eu falei, derruba. Vai, Deca. Vai, Deca. O cara com o medo de medo, né? Ele caiu. Fiquei quieto. Eu falei, não fala nada. Aí ele caiu todo molhado. A minha preocupação mais não era nem a bronca dele. Era o microfone dele. Ah, é. Só que tinha reserva. Entendeu? Porque aquele microfone vinha dos Estados Unidos. E quem cuidava era o Joaquim e o Serginho e o Verniz. E eu falei, meu, molhou o microfone do Silvio. Estraguei o microfone do Silvio. A minha primeira, o meu medo era esse. E ele molhou inteiro. Molhou o microfone todo. Molhou geral. E acabou, encerrou o programa ali. Ele foi pro camarim. Aí eu tô ali. Eu não sabia que você ia tomar bronca. Não, eu não falei nada. Eu falei, o Deca foi parceiro meu. Ah, é? Também não falou nada. Tipo, realmente ele brincou ali e caiu. E o Deca, eu falei, meu, Deca, porra, da demissão, não fala nada. Não deixa rolar. E o Renato Amorim, Renato Amorim, cara, eu fui lá olhar a alavanca. Meu, caramba. E a gente, é, acho que quando ele fez assim com o pé, né? Meio que abriu a cavinha aqui e tal. E ficou quieto. Eu demorei, acho que uns 15 anos pra falar que era eu. Ah, o quê? Dez, juro por Deus. Os 15 anos. Ele não desconfiou. Não, não desconfiou na boa. E quando você falou? Não, aí depois... Ah, depois, né? Vazou, vazou pra empresa. Ah, vazou? Vazou assim, eu comecei a dar entrevista nesse negócio de... Foi vazando aí que depois, liminha, derrubou e tal. Ele ficava assim pra mim. Ah, era você então. Tô de olho em você. Ô, Lely, vamos abrir pra nós perguntas. Eu queria que sua mulher se preparasse pra vir aqui. Vamos contar também as histórias. Vem cá, amor. Vem cá. Vem cá. Vem cá, amor. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Gostou da minha apresentação? Agora se prepara. Agora o público vai ter a beleza feminina. É, porque se depender de nós, né? Pra audiência do programa. Lely, o que o pessoal tá falando aí no chat? Ó, o Flávio Costa perguntou o seguinte. Se você tava no dia do... Oi, cuidado que eu acabei. Se você tava no dia da banheira do Van Damme com a Gretchen. Ah, não era banheira. Era banheira? Não, é. Não era banheira. Não foi banheira, foi uma dança. É. A Gretchen, tipo, sensualizou pra ele lá. E ele meio que se sentiu empolgado. É, e digamos que a peça ficou salientada, né? Isso, é. Fernanda, vem um pouquinho mais pra cá pra ele enquadrar você. Tudo bem? Boa noite, obrigada. Tá boa o microfone dela? Aí, aí. Fala um pouquinho, vamos ver. Boa noite. Ah, boa noite. Ó, sua câmera é essa daqui, ó. Tá. Aí, cadê? Aqui, ó. Aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Agora o bicho pega. Agora vamos saber de... Travou agora. Fernanda Fiusa. É. Mas esse do Van Damme, você tava no palco lá? Tava no palco, claro que tava. E aí, cara? Foi real aquilo mesmo, né? Ninguém esperava aquilo, né? Ninguém esperava. E o Gugu trazia muitas atrações internacionais, como o Van Damme. E ele tava bombado na época, né, o Van Damme? Tava, tava fortinho, né? Na época ele ainda não era governador da Califórnia. Não, não. Esse é o Schwarzenegger. Schwarzenegger, também foi lá. Não, também foi lá. Mas eu tô falando de bombado assim, ele é famosão na época, né? É, o Van Damme, pô. Caramba. E ele jogou capoeira, tudo. Ah, é? É. E era baixinho, né? É baixinho, baixinho. Cara, aconteceu de tudo naqueles palcos. Vamos falar a verdade, né, cara? Muitas, muitas histórias muito bacanas. E da banheira, você... O que que você... Da banheira você ajudava? A banheira também, na banheira... Você pode puxar no YouTube aí, na banheira... Sempre tá lá. Eu era o tipo narrador. Vai, tal, não sei o que... Olha lá, olha lá! Vai, vai... Porque assim, as pessoas não queriam entrar. Chegava na hora, meio que amarelava. É mesmo? Chegava na hora, o artista tava estourado. Tipo assim, não vou entrar na banheira. Vai entrar o grupo, o cara que toca... Mas todo mundo queria ver, por exemplo. O Raça Negro, o Luiz Carlos, não queria ver o cara que tocava. Claro, claro. Então aí, vai... A verdade, todo mundo queria ser o Liminha nessa hora, né? Pra pegar o sabonete, né? Claro, Liminha. Agora ela tá aqui, eu não sei se você vai correr aqui. Pô, mas é começar essas perguntas da banheira dele? É, exato. É óbvio, é óbvio. No hora da minha época, tá tudo certo. É, claro. É, exatamente, o que aconteceu antes não conta, né, Liminha? É, é verdade. Mas alguma mulherada se aproveitava, dava umas cantadas, falava umas besteiras? Nunca aconteceu isso? Não, 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 não. Juro por Deus, nunca mesmo. Eu não misturo, eu não misturo. Você também não dá pra abertura? Não, eu não misturo o meu lado profissional de coração, porque senão não vai dar certo. E eu trabalho com um cara que é super sério nisso, que é o Silvio Santos. Entendeu? O SBT é uma TV família de verdade, entendeu? Eu acho que um cara que representa a família dele, trabalha com as filhas, desde garotinha e tal, eu não posso... Se você pisasse na bola, era uma só, né? Eu não posso ter tipo que ficar cantando bailarina, ficar com gracinha lá, não vai ser legal. Só auditório. Hã? Só auditório. Nem auditório? Nem dá acesso. Nem dá acesso. Porque a gente fica ali no auditório, eles entram e saem, o rock comanda ali. E o rock é sério também, vai se meter no trabalho dele, ele vai falar, ó, Liminha, não vai dar certo. O que que tá fazendo aqui? É, e essas coisas vai... Acabam vazando. Não, e vai... O meu lado profissional vai cair muito. É, entendi. E eu sei que já... Gente que fez isso, infelizmente, saiu do esquema do Silvio. É, o Silvio, tipo assim, meu, não é legal. Ele tá um santo, viu, Lela? Não, agora eu tô falando sério. É, uai. É mesmo. Quando ele morrer, vai direto pra manter uma suíte presidencial lá em cima, esperando ele. Eu tô sentindo uma ironia aí, hein, Liminha. Você não tá sentindo. É, eu percebi. Mas é que a mulher coloca o cara na linha, né, cara? É. Aqui a rédea culta, filho. Mas em algum momento, ô, Liminha, nesse momento que você começou a aparecer, o ego inflou ou você sempre foi de boa, assim? Sempre fui de boa. É, sempre fui de boa. É mesmo, ele sempre foi humilde, assim? Sempre. Nenhum momento deu uma... Agora eu sou o cara, assim. Nós estamos 12 anos juntos, eu nunca vi o Liminha negar uma foto. Sério? Poxa, que legal. Sabe por quê? Mais uma vez vem pessoas que trabalharam comigo, que eu já vi levantar e cair. E tem um exemplo grande que é o Silvio Santos, que dá atenção pra todo mundo. E é o Silvio Santos. É o Silvio Santos, o Gugu, entendeu? Então são pessoas que... O Celso Portioli. Pessoas que estão lá, que têm uma carreira solidificada e dá valor. Porque a gente só se torna grande quando você dá atenção pras pessoas, ouve as pessoas. Senão, você não tem porquê que virar artista, não. O Silvio, o Silvio, ele conversa, ele dá atenção pra todo mundo. Conversa com todo mundo. Ele fica uma hora, 40 minutos, 40 minutos batendo papo com o auditório. É mesmo? Falando nada com nada. Nem tá gravando. Não, antes, pra aquecer a voz dele. Cara, que legal. Ele fica 40 minutos batendo um papo, conversando e tal, papapá. Então, e ele vai, conversa, a pessoa vem, abraça ele e tal. Eu acho que isso é o carinho que o público... Pô, você entra na casa das pessoas. A pessoa... Eu tô falando com alguém agora que me vê lá no sertão do Piauí. Eu nunca fui lá. Aí o cara me vê, vem com carinho. Eu sou um cara próximo dele. Como é que eu vou chegar pro cara? Não, não, peraí. Não vou tirar foto, eu tô cansado. O cara fala, não. Toda aquela empatia que o cara tem. E você deve ver o carinho, né? Deve ser criança, velho, novo. Tem, isso. Todas gerações. Todas gerações. Porque eu tô na televisão há 40 anos. Olha quanta coisa passou. Há 40 anos atrás, você tinha quantos anos? 40 anos. Eu tenho 39 agora. Não tinha nem nascido. Eu não tinha nem nascido. Você me viu na televisão. Você viu o Gugu. Você viu o Silvio Santos. E eu tô junto com eles ali. Então, o cara me vê e fala, nossa, meu. Eu lembro de você. E não sei o que lá. Como é que eu vou olhar pro cara e dar uma de doido, meu? Não dá. É muito chato. Fala, Leni. Mas fala, né? É, mas é bom. Quem gosta, né? Mas é bom, é bom. Eu vi. Ó, deixa eu te falar. Não vai dar de faustão. Deixa o Vilela falar. Não, não. Aqui quem fala é ele. Vai, Vilela. Fala aí. Eu aqui, escuta. Fala, Leni. Ó, o Dias Amaral falou o seguinte. O Liminha fica muito mais bonito sem esse óculos e boné. Galando SBT. Obrigado, Brado. Você é parceiro mesmo. Você vê. E aí, o Jorge, ele tá perguntando aqui. Como é que foi o seu primeiro encontro com o Silvio Santos? Assim, a primeira vez que você viu ele? Ah, é? A primeira vez que eu vi o Silvio Santos? Porque, ó, pensa. Você falou que viu ele na televisão. Na televisão. E falou, um dia eu vou trabalhar com esse cara. E é a primeira vez que você viu ele? A primeira vez foi no Domingo no Parque. Eu estava... Eu trabalhava no departamento musical. E aí, o Gugu ligou pro meu chefe e falou assim. Pede pro Liminha vir aqui me ajudar no Domingo no Parque. Porque o rapaz faltou, tal, 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 tal. Eu cheguei, o Silvio estava meio que dando uma bronca na equipe. E o Gugu começou a me explicar o que eu ia fazer. E nisso o Silvio veio até mim. E falou assim, calma Augusto. Ele não gosta de falar apelido, né? Ele falou assim, calma Augusto. Deixa que eu falo com o rapaz. Qual o seu nome? Meu, Liminha. Ele, Lucas, calma. Lucas. Me chamou de Lucas. Eu fiquei quieto. Falei, deixa ele. Mas você estava nervoso ou não? Estava meio... Não. Ele pegou e falou assim, ó. Você vai fazer isso, isso e isso. Não, mas eu estou falando assim. De ver o Silvio... Você vai falar do nervoso. Ele falou, você vai fazer isso, isso e isso. Eu errei no isso. Nem terminou o isso e isso. Eu já estava... Eu já tinha errado. Você vai fazer isso, isso e isso. Eu errei no isso. Ele voltou. Ele tem uns passos assim, né? É. Foi assim, olha aqui. Qual o seu nome, meu? Liminha. Lucas, presta atenção. Presta atenção. Se você não prestar atenção, não vai dar certo para trabalhar comigo. Eu falei assim, mas eu estou emocionado. Que não sei o que... Me tinha uma piadinha na hora errada. Ele falou, aqui que ele fala é verdade. Aqui é um programa comum qualquer. Aqui é um departamento qualquer. Aqui é televisão, é para quem está em casa. Quem está assistindo é um emprego. Um trabalho comum, tá ok? Já deu um corte ali. Aí eu comecei já meio que... Entender. Entender a passo. E fez certo. Aí acertou. Aí eu acertei. Acertei e errei no Qual é a Música. Aí eu já estou num Qual é a Música, assim. Tum, 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 tum. Aí daqui a pouco eu estou vendo e eu já estava começando a ter moral. Ele já brincando comigo e tal. Eu estou vendo ele fazer assim com o dedo e eu sentado, estou colorido assim. E olhando, eu falei assim, não, ele está falando de mim. E ele apontando o dedo assim. Aí eu ouvi e falei, meu, é melhor ir lá ver o que está rolando, né? Fui encostando assim e falei, e rolando o musical. Sim. Ô, Lima, Liminha, não vai dar mais ficar com você, não. Você não presta atenção. Infelizmente, não vai dar mais certo, não. Claro, não vai. Eu, caraca, logo de cara, assim, eu tomei um susto, assim. Falei assim, mas o que houve, seu Silvio? Ele falou assim, não. Quando eu sorteio a carta, a carta, se ela não ganhar, quem ganha? A carta. E a carta ganha quanto? Você não me fala. Como é que eu vou? Para que você está ali sentado? Aí eu falei assim, mas ninguém nunca me falou. Era o terceiro programa. Eu falei, mas ninguém nunca me explicou, desculpa. Aí ele olhou para o diretor, que era o Luiz Bento, e falou assim, ô Luiz, você não explica para o rapaz? Não, você vê que quem me passa é o Pedroso, era o diretor do baú. Ah, quer dizer que vocês fazem um compro, porque o rapaz é bom e vocês não querem ajudar. Aí eu fiquei por bem. Ainda saiu de bomzinho. Mas ele não, ele chegou e falou assim, ó. Então assim, 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 tá legal? Decide aí, decidem quem é o errado que eu vou mandar embora e foi para o camarim. Meu Deus! Aí ele vem com um copo assim, um saquinho de chá na mão assim, ó. Quem que vai embora? Imagina a cena, né? Quem que vai embora? O Luiz Bento assumiu, falou assim, sou eu. A copa foi minha. Sou eu que eu não avisei o rapaz e tal. Aí ele queria me pôr no cabreço ali para falar, ó, aqui quem manda sou eu. Ele falou assim, olha aqui, presta atenção. Você, para mim. Para você. Você presta atenção no roteiro e quando eu falar, a carta. Senão não vai dar certo, ok? Não vou mandar ninguém embora não. Mas vamos lá, vamos gravar. Mas já ficou. Nossa! Manda, manda, Lene. A Paola está perguntando aqui qual foi a pior bronca que você tomou do Silvio Santos. Foi no programa que se chama Arrisca Tudo. Olha o nome, o nome já diz, né? Eu não lembro desse programa. Arrisca Tudo era um programa que as pessoas arriscavam quando estavam ganhando, entendeu? Sim, sim. Vai ganhando... Aí você ganhou um pote do Jujuba. Você quer arriscar por dois potes? Você quer arriscar para chegar lá no milhão? E ela podia desistir. Aí o Silvio está ensaiando. E tinha um dado assim na mesa, um dado aqui assim, numa mesa de dado e tal. E o dado estava aqui, ó. E o dado tinha que ficar, pelo que o Silvio tinha falado com o Renatinho, que era o dedo. O dado tinha que ficar aqui. Entendi. E o Silvio já estava um pouco estressado aquele dia. E ele falou assim, o Renato falava para mim no ponto. Mexe, põe o dado, pelo amor de Deus, põe o dado lá no canto. Aí eu fui, fiz assim, ó. Com o dado. Aí o Silvio olhou pelo monitor, estava conversando e olhou no monitor. Calma, fez assim para mim. Calma, não mexe não. Aí eu, não mexe. E o Renato, apavorado, falou assim. Mexe no dado, pelo amor de Deus. Mexe nesse dado. Eu fui de novo e mexe. Ele olhou e falou assim. Você quer ser aparecido? Você quer aparecer? Você quer apresentar o programa no meu lugar? Então, pegou o microfone, deu para mim. Então, você apresenta o programa e eu vou embora para a minha casa. Me largou no meio do palco e foi para o camarim. Caramba. Cara, eu fiquei assim, não. Fiquei com todo mundo, tio. E você não podia nem falar para o diretor que... Aí eu falei, pô, aí tu deu aquele climão e tal. Aí ele mandou me chamar. Falei, por que você está? Eu falei, Silvio, eu sigo ordens. Órdens, claro. Você não tem o que fazer. É eu e você, tá ok? Aqui dentro, quando eu falar, você vai lá e faz. Não ouve ninguém. Porque está cada um dando uma informação ao contrário. Aí ele voltou e tal. Vamos lá, hein? Não me interrompa mais. Foi uma branca. Vamos dar um tempinho aqui e agora é com ela exatamente. Agora eu vou... Agora ele vai ouvir. Agora ele vai ouvir. Como que foi esse encontro? Há quanto tempo vocês estão juntos? Doze anos. Doze anos, hein? E aí, como que foi? Doze anos, quatro dias, sessenta segundos e noventa e nove centenas. Nem eu sei. É mesmo? Como que você conheceu o Liminha? Vai, Liminha. Não, não. Você. Agora é você. Agora é você. Ele só se lembrar de alguma coisa, ele acrescenta. Nós o conhecemos há doze anos atrás. Num show do Alexandre Pires, né, Liminha? Nosso padrão virtual. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu morei no Rio dezoito anos. E Liminha tinha acabado de separar e eu também estava separada na época, né, Liminha? Mas você foi pro show ou foi trabalhar lá? Não, não. Você? Não, nós dois fomos pro show. Pra se divertir. É, pra se divertir. E aí, Liminha pulou cinco camarotes, Liminha. Só que a cena, assim, ele estava de meião, faixinha. Meião de jogador? De jogador. É, o personagem. Eu ia assim pra não pagar, né? É, né? Aí não entra, aí entra. É, 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 é o Liminha para entrar, para entrar. Quem que vai barrar o Liminha? Pensa bem. Imagina a cena. É, casa de swing e tal, Liminha. É, deixa eu entrar. Tá brincando. Nunca fui. Uhum, para não render. A Ró para não render. Cara, que santo, né? Ele é um santo. Ah, você já foi? Fui show já em casa de swing. Nunca fui, cheiro por Deus. Cara, não pode ter conta. Nossa, Liminha. Nome de Deus, eu nunca fui. Sério? Nunca fui. Não, nem quero ir, que eu levarei minha mulher pra um lugar. Você já foi? Você já foi? Tem uma parede com os buracos Sério? Eu vou lá pra comer buraco? Não, quer que eu fale mesmo? Não Ah, mentira E se o cara tá nervoso lá e corta? O marido da mulher falando O pior é quem não tem, né? Pra colocar Não, não é você não Ah, tá, tá Ele não, ele assustou É que eu tive covid Covid diminui E com o que? Ficou que ia com... Ah, eu perdi uns 10 Mas ficou 2 Tinha 12 Mentira Mas então vocês estavam lá, ele pulou 5 camarotes Mas ele te viu, foi a... Não, foi assim, ela tava com um casal De amigos dela, que é o Alan, da dupla Alan e Alex Que é um cantor lá de BH Você conhecia os caras ou não? Não, não conhecia Ela, os caras estavam na casa dela, tal, com esse casal E eles são amigos, assim, em comum, tal E o cara me viu E o cara falou pra ela, assim, olha lá o Liminha Ela não sabia que era o Liminha, que era o Liminha do Liminha Sei Eu só conhecia um homem chato que mordia as pessoas Naquela época, tá, lembra? Que era da prova do bicho Quem será a próxima vítima agora? Era pequena Ela era pequena Olha onde eu fui parar, bicho Eu era o vô, né? Na cabeça dela era o vô É, o tio O tio, o tio O tio da suquita É, o tio suquita, lembra? Ai, senhor Aí, o cara começou a fazer assim E eu olhei de longe Falei, nossa, que mulher bonita Ele tava com uma mulher Eu não sabia se era ela Ou se era outra mulher Tá E ela toda bonitona Aí eu fui Você não sabia se tava com o cara E eu falei, o cara fazendo assim Eu falei, meu E não tinha como ir por trás Eu fui pulando os camarotes Não, aí nisso o meu amigo falou assim Fernanda, me ajuda Tá O Liminha tá ali no outro camarote E eu tô precisando Cara, vamos dar um jeito de fazer amizade com ele Pra mim ir pro Gugu Sim Porque ele ia cantando Eu falei assim, você tá Como assim? Fazer a ponte, né? É, fazer a ponte Uma mulher bonita Ele vai vir, né? Vai cair na isca Noco, eu fui Eu falei, quem é o Liminha? Ele falou, olha pra trás Esse que ele tá vindo Ele vinha e pulou os camarotes Limeão Eu falei, eu olhei assim Óculos também Eu falei, não Ele, eu quem? É no lado daqui do show Eu olhei e falei, não Você tá de brincadeira comigo Aí ele, conta de mim O que você fez Aí eu cheguei e tal E me apresentei pro cara Sei Quem é quem aqui na história Vamos entender, né? O cara disse que é minha noiva Apresentou a noiva dele Aí ela Eu vi que ela tava Eu cheguei com a mão na cintura Oi gata Ah é? Tira a mão na minha cintura O quê? Meteu essa na mão na cintura? Ótimo Ele tá pensando que você é quem? Ele é folgado Folgado, né? Bah caraca Folgado demais E nisso o Alexandre Pires cantando E lá E lá E aqui ó Ele, grande Limeão Meu parceiro Vamos lá no camarim depois Ah não, não quer não Você falou não? Não Não, assim Até minha prima tá aqui Que é a assessora a gente A Graciela E nós somos criadas Nós desde pequenininha Você é mineira, né? Sou mineira Ah, sotaque, né? Mineirinha E onde? BH BH mesmo BH, um beijo de BH E aí desde pequenininha A gente teve esse contato com artistas, né? Meu tio era jogador de futebol Quem? Marinho Ponto direito do Bangu Foi pra várias seleções aí E aí A gente conviveu muito com o Neguinho da Veja Flor E muita gente, né? Na época A chacrete do 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 artistas Chacrete do Chacrinha Do Chacrinha, né? É E aí A gente criou uma história muito Criou um trauma de infância mesmo Porque meu tio tava dando entrevista Né? Pro Na época era o Placar Né? Que eu era muito famoso Claro, a Placar E aí era a capa do Placar Que ele ia pra seleção E aí no meio da entrevista Parou Meu primo morreu afogado Né? Ele pulou piscina e Um ano de idade Nossa Dentro da casa dele E aí a capa mudou assim Na hora, né? E aí minha tia sofreu muito com isso Que ela ainda perdeu o filho Ela começou a perder o marido Com drogas E a gente conviveu com aquilo ali Desde pequeno A gente viu o sofrimento da minha tia Então pra gente Qualquer artista não prestava Entendi Então eu tinha esse bloqueio na minha vida Falei, cara, não quero conhecer Vagabundo, não vale nada É, não leva a sério Não quer nada E aí Até hoje, né? Agora melhorou, Tiquinho Para, amor Brincadeira Aí o que aconteceu? Ele ficou insistindo, né? Né? Minha dois Aí não rolou Não rolou nada Aí nem o telefone não rolou Nada, nada Mas eu peguei o telefone Nada Eu peguei o telefone com o amigo dela Ah, claro Entendeu? O Alan Eu falei, ô meu Me arruma o telefone da gata aí Não, é que ele queria A gente cortou o assunto Porque ele queria me levar Você falou, ah não Você não quis É, pro camarim Não queria É, pra você não é Não, não era minha vibe Entendi E aí Ele falou assim Não, mas o Alexandre é meu amigo Não sei o que Meu filho, você tá jogando papo errado Pra pessoa errada E aí ele insistiu Foi dois anos Não, aí nós saímos naquele dia O senhor falou Vamos tomar um Vamos num lugar pra comer alguma coisa Depois do jogo Vamos, vamos Foi junto, todo mundo Quando nós fomos no pesquero Não, antes disso Ele me fez pagar a cerveja dele O quê? Não, porque assim Como que ele veio? Você tá uma mulher assim Mas eu fui pedindo Eu falei, você tá bebendo Cerveja Desce bastante cerveja aí Eu não gosto de cerveja Eu não gosto de beber Mas tá A gente bebe cerveja Não, lá não tinha Outra bebida Só baldinho Baldinho, sabe aqueles baldinho Eu falei, desce aí Três baldinhas aí Aí eu fui pagar O cara falou assim Não, não aceito cartão Só no dinheiro Eu não tinha um real no bolso Deu esse migué Aí eu peguei e falei assim Meu, paga pra mim, por favor Eu falei, não tô acreditando isso não Meu O cara me canta E ainda pede pra eu pagar a bebida Eu falei, não, não tô acreditando não Cara Não tá bem, você tá me pedindo isso Aí eu falei, deve estar com fome, né Que a tua chama pra jantar Vamos pagar o jantar pro menino também Aí nós saímos pra jantar Quem que apareceu no jantar? Alexandre Pires Ficou com a mesa da mesa com a gente Vai dizer, vê que já tava O Lime Aí ficamos sentando todo mundo ali E tal Aí ele vai Ela me mete um assim, ó Faz um bilhetinho Que eu tenho até hoje, né No guardanapo? No guardanapo Fernanda, você é a mulher da minha vida Eu te amo Eu falei, não Cara, você é muito cara de pau Você meteu essa mulher Não, é cara de pau É sambaralilove puro E aí? Aí foi doido Não amoleceu o seu coração? Nada, meu Tá fechada pra balanço Ela é dentista, meu Sou fria Ela arranca o dente Ela arranca o dente rindo Uma pessoa que arranca o dente rindo Aí eu ficava quase no consultório Aí eu me... Deus do céu Ela... Sai, seu mole Sem anestesia Ah, é porque... Não, é a parte da... Da saúde A gente acaba levando um pouquinho Né? Claro, claro Não tem como ficar toda hora chorando Ele já é mais chorão Mas eu sou mais centrada E aí com isso, conta Dois anos Ele insistindo Aí eu liguei pra ela Ué, como é que você arruma o meu telefone? Eu falei, meu Tá, papapá Aí foi Pô, vamos se ver não Vamos se ver não Vamos se ver não Um ano Vamos se ver não Vamos se ver não Dois anos Aí chegou um dia Ela deu um clique lá Falou assim Ah, tô pensando Minha mãe Minha mãe que falou Não Ela falou, nossa Mas não veio Aí eu tava no Rio Aí eu tava no Rio Aí fui Liguei Aí fala, conta Ah, é tanta história ali minha Conta Conta o Aysol O Aysol O Aysol Não, aí foi Ele, não Teve um dia Ele parou lá no Rio de Janeiro Aliás, que camisa legal dela Você viu A estampa As ordens Que legal Maneiro Maneiro demais E aí o que aconteceu Ele chegou e tocou o interfone E o português falou assim Sua Aysoliminha tá aqui novamente Gente, eu não posso falar Que fofo ali não Que eu tenho Eu tenho um punhal Eu tenho trauma Eu tenho punhal De fofó, sabia? Eu também Eu tinha medo também Caraca Tive que vencer esse medo Sério? É É Quando eu te mostro Tem um punhal dentro Sério? Aí, aí, resumindo Ele Ele tava lá na Tava na porta lá de casa Aí minha mãe Sem você convidar Sem convidar E era sempre assim Como ele descobriu o endereço? Não, aí ele já tava conversando comigo Ele conversava E eu falava Lini, não vai rolar E eu sempre saí Vamos ser seu amigo Vamos ser amiga Aquele papinho De como ser seu amigo Não, aí Vamos ser amigo na gata dela E sem sair Sem sair Não tinham saído Não, nada Até que minha mãe falou assim Fernanda Dá oportunidade pro cara Você nem conhece o cara Isso é trauma Não sei o que Eu falei Mãe, mas não tem nada a ver Não tem nada a ver Lini é um pouquinho mais velho Eu mesmo era preconceituosa Eu já assumo, sabe? Qual da idade? Quanto é a diferença de idade de vocês? É assim, é dois aninhos e meio Meio da minha mulher é 22 anos É o meu também É a mesma coisa Nada a ver É, mas assim Eu não tinha maturidade na época Eu tinha o que? 30 anos? Hoje estou com 40 Não Você tinha menos Menos 20 e pouco 21 e 22 Muito matura Tinha acabado de sair De um relacionamento muito sério Casamento de mais de 12 anos Ele também Então eu não tinha maturidade E não queria relacionar Na verdade Foi quando Nós saímos Aí ele pisou na bola Tá, Vilela? Na primeira saída Ele pisou na bola Primeira ele falou assim Vamos sair Eu falei assim Vai me chamar pra jantar, né? É claro Não, me levou pro show Do Sérgio Malandro Meu, aí é pra acabar Com qualquer chance Aí eu falei Não, não tem problema não Desculpa, Sérgio Malandro Mas não se leva Adoro o Sérgio Malandro Também adoro ele Mas não o primeiro encontro Não, claro que não Aí o que eu fiz? Falei, não, peraí Ele tá me sacaneando? Não tem problema não Tinha duas tias minhas Que é a mãe da Graciela Mais velha As minhas tias e tal Mais velha Ela vai me xingar Porque toda vez que eu falo isso Ela amanhã mesmo Ela vai mandar um áudio Você me chamou de velha, Fernanda? Não, você não é velha Na época Na época Agora tá mais velha Agora tá mais nova Mais nova Que aí fez plástica Tá com um rostinho bonitinho E aí o que que aconteceu? Ele foi Me levou pro Sérgio Malandro E aí pisou na bola comigo Sabe o que fez? Chegou lá Aí o Malandro chegou com Mas já tinha dado os beijinhos aí Não Nada Aí cheguei O Malandro me cantou Aí ele já ficou bolado Aí o que que aconteceu? O Malandro chegou E aí? Quem é essa gata? 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 Mas pegando aí eu falei Não, bicho Tô comecei agora Ele falou Tá aberto o campo Deixa eu entrar também E aí Eu vi aquele murmurinho Eles juntando com os malandro No cantinho Ele falei Tá rolando alguma coisa Não, e aí ele pensou Que ia ser umas duas gatas Que as minhas tias São bonitas assim Mas ele pensou Que iam ser as tias novinhas E aí ele Já sacaneei Ele falou Então eu vou levar Pro show mesmo O Malandro Chegou lá O Malandro foi Tô vendo o murmurinho E falou Esse tia Tá alguma coisa Tá algum babado ali Ela O que foi, Fernanda? Não, não, não Tem nada não Aí de repente vem Chega e fala Gata, deixa eu te falar Uma coisa Eu vou te colocar no táxi E eu vou te colocar no táxi Depois a gente se encontra amanhã Eu te ligo O que? Você pensou assim? Não, não, não Não limita Só te falar isso Eu já fico com raiva Já? Eu falei assim Deixa eu te falar uma coisinha Pra você Que vai ser a última vez Que você vai ver minha cara Você me pegou na porta Da minha casa E você vai me deixar Na porta da minha casa Mas hoje você não precisa Me deixar não Aí eu falei Não vou te pegar seu táxi Eu falei assim Piorou Eu não preciso de seu dinheiro Pra pagar meu táxi Aí eu fui Já rolou uma BR Geraldo E ele foi embora Meu filho Ele foi embora E foi? Foi Aí eu peguei o táxi E fui pra Gandara e o mexe Eu falei Agora nós vamos pra Não é o que o Gandara Que tem no Rio de Janeiro Não, mas aí não precisa De ficar falando Vamos ver Aí pegou E mesmo depois disso Ainda deu certo? Aí eu tomei ranço Não, aí eu tomei ranço Mais um ano Mais um ano Tá vendo? Tomei ranço da cara dele O que? Eu falei Caraca Por que que eu fui ceder? É Depois de um ano? E aí? Não, aí ele espertão Malandrão Né? Um homem vivido Começou a esperar Eu ficar na carência Né? E aí Carência Muito bom Paramos Vencei pelo cansaço Exatamente E aí? Foi isso Aí Qual foi o primeiro beijo? Onde foi? Eu nem lembro Foi Natal Em Natal ou não? Não, não Em Natal A primeira brecha mesmo Que ele foi lá pro Rio de Janeiro Aí ele falou Fernanda, vamos sair Eu falei Ele foi No dia que ele foi lá no porteiro Que o porteiro tocou Aí ele falou Fernanda Eu tô aqui embaixo Que ela fala com você É a última vez que eu vou te procurar É a última vez Aí eu falei Eita Deu um ultimato A última vez Falei lá Deixa eu conversar com ele então Pra ver o que que tá acontecendo Eu já tava E eu tava Meio carente mesmo Nessa época É Mas eu tava com Carente Mas eu tava com carro zero Tinha acabado de comprar meu carro zero Sem placa Não sei o que Eu tô carente Mas eu tô legal Aí ele falou Aí eu fui Desci Do jeito que eu estava De pijama Entrei no carro Pra não ter que sair na rua De pijama Entrei no carro Entrei Aí tava dentro do meu condomínio Fechado Tudo Eu falei Fala Niminha O que que você quer O que que você tanto insiste Já te deu uma oportunidade Você pisou na bola O que que você quer agora Ele falou Eu quero namorar com você Quero te fazer a mulher mais feliz do mundo Queria papo Eu falei assim Tá bom Niminha Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste Nós vamos namorar Fechado Ele Sério Falei Sério Mas sem direito a beijo na boca O que É Testar Eu já dei a primeira oportunidade Eu não sei se era porque Eu tava com os dentes tudo ruim também Vai saber Vai saber Aí Eu fui numa dentista Ela falou Eu falei assim Pelo amor de Deus Eu tô namorando uma dentista Pelo amor de Deus A primeira coisa que ela vai ver é meu dente Pelo amor de Deus Não faz isso Você vai namorar uma dentista Com essa boca desse jeito Foi Aí ele falou assim Não, então tá bom Então a gente tá namorando Então vai lá Sobe lá Troca Nós vamos sair Eu falei assim Não, não vou cair nessa furada de novo não Falei Ela faz o seguinte Vai Pode sair com seus amigos Você já marcou Vai ser a sua última saída Que você vai ter Aproveita Vai, 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 pode ir A gente já tá namorando Pode ir Ele falou Sério? Você não vai comigo? Vai, querido Ai, que medo Aí ele foi Ele foi Curtiu a noite Me ligou da noite Falei, que beleza Vamos namorar assim Tá tudo certo Eu queria que ele não ficasse me ligando mais Entendi Só pra não ligar namorou Olha só Aí foi isso E tá até agora Até hoje É, meu filho É mesmo Acho que foi fofo Mas depois colocou ele na linha, né Não deu mais Paga o táxi e vai embora É ruim, hein Oxi E ele é animadão assim Sempre, se é que você me entende Não Ele não tem essa animação assim Não, não Ele já foi Miminha, tá se arrependendo do teu chamado Não, não é assim Você não tem animado 24 horas Claro que não Claro que não Mas tem um negócio aí que o pessoal inventou Como que chama? Não sei Viagra Ah, essa animação? Essa animação Já foi Já foi melhor, né Já foi mais Já foi mais Mas a Covid Ô, Lênin O que o pessoal tá falando aí no chat Ai, ai, ai Ai, que medo É o seguinte O pessoal pediu pra perguntar pro Liminha Quem ele acha que pode ser um sucessor aí do Silvio Santos Se é o Rodrigo Faro ou o Celso Portioli Ah, eu vou apostar Os dois são meus amigos, né É Um eu conheço da época de Dominó E o Celso Sim, até ontem É, o do Rodrigo Faro foi Dominó Ele foi Dominó, o Rodrigo Faro? Foi Dominó Não sabia dessa Sério? Essa época Mas eu não lembro Eu não fiz a Ele era Dominó Que louco Quem ele? Então um é da época do Dominó E o Portioli é da casa até hoje e tal Então, me perdoa, Rodrigo Faro Mas o Celso Portioli Até porque estávamos juntos ontem É mesmo? Jantando Um cara super agradável Um cara super legal A Suzana, a esposa dele Conheço ele Gente fina A gente encontra ele com a Marinha Eu só não gostei Que você falou que ele está bonito Ah, mas ele é bonito mesmo, gente Mas não dá para comparar com o Liminha Não dá para comparar É, mas ele é bonito Celso Portioli e Liminha Está aqui de beleza Está vendo, Portioli? É bonito Mas o Liminha é bonito por dentro É Eu não sei quando ele é bonito por dentro É, você vai abrir o É lógico Que pulmão lindo Que pâncreas Não, o Liminha é um cara Muito do bem Mas mulher É engraçado, né Minha mulher também é linda E eu sou isso daqui Eu não preciso de gente De Mulher não Sinta disso Beleza, né Ela foi casada com um cara muito bonito É mesmo? Foi Você? Foi Quem? Não, não, não Não precisa falar o nome É um cara bonito Tá bom, tá bom E ela falando Eu saia, todo mundo te dava foto De tanto bonito que a gente era Era casal Que não deu certo Casar era bonito Para você ver que não deu Não é o ex dela, não É um ex do ex Se não o ex vai até sair Primeiro casamento Primeiro casamento dela O cara era modelão Mas não rolou Aí depois ela casou com outro Aí pegou o feinho O feinho tá aí Não, mas o feinho Abre a porta do carro Para mim até hoje Exato O feinho O feinho me trata Como eu devo ser Como a mulher deve ser respeitada Né Porque não tinha que ele pisar na bola Comigo já era também Porque é das antigas É que nem eu Tem que tratar a mulher bem Não é? Tem que ser Mas eu também sou assim Não tinha que pisar Também já era Ah, mas é uma chance só também É Mulher Eu sou desse naipe aí E sua mulher é bonita, né menino? Ah, você viu ela entrando aqui, né? Caraca Eu até achei que você Quando eu perguntei É que eu vi seu sotaque Mas eu achei que você era do Paraná também Não, ela é do Paraná É, você parece O pessoal da família dela Sim As tias, as primas São tudo assim Sim Loira, todo mundo olha assim O que, verde? Ai, mas tem de que é azul Tem de que é verde É, tá meio verde É bonito, a bichinha é bonita É pra dar luz aqui, ó É, é Mas é bonita O pessoal olha pra mim Ou de mim O pessoal olha e fala assim Nossa, a mulher é muito bonita E eu fico esperando Eu falo assim Não, o que eu mais ouço é assim O que você viu nesse cara? É Porque ela carrega um trauma também Sabe por quê? Porque as pessoas acham Que ela é interesseira Que ela é garota não sei do quê Que não sei o que lá O que você quer com esse cara velho Sabe que a internet não perdoa, né? Perdoa Não, você pôr pela internet Esquerda E ela, assim Coitada não Que ela sabe a vida dela, bicho Sabe o que eu falo? Ela caminha A gente caminha juntos, entendeu? Ela tem a profissão dela Ela faz as coisas Entendeu? Que ela ganha até mais dinheiro que eu Pô, dentista ganha uma grana Entendeu? E ela faz implante Eu sou formada em odontologia hospitalar Eu tive paralisia de Bel Então, inclusive Eu queria comentar isso O pessoal tava falando Ah, porque a boca Eu tava vendo as mensagens ali Cheia de raros E aí falando Ah, a boca do de mim tá torta Gente, a boca do de mim tá torta Porque ele teve paralisia facial Por isso Como que dá isso daí? É por causa de Então São vários Derrame, né? São várias etiologias A paralisia Minha avó teve derrame E ela ficou com esse lado meio todo Aí já é um AVC, né? Isso Não é derrame É a mesma coisa? Não É, mais ou menos É que derrame é popular, né? Tá, tá É AVC, então É AVC Quais outros motivos? E aí a diferença da paralisia É que a paralisia Ela atinge o nervo facial Que o nervo é o que faz Todo o comando da face Que é a mímica Bico, sorrir Levantar a sobrancelha Mas são vários nervos? Não, é um nervo facial Ah, é? Que comanda vários, né? Vários ramos Ramos tem um nervo Pra piscar o olho Tem um nervo, né? Entendi O nervo facial é o principal E ele foi atingido Todo mundo que tem paralisia facial O nervo é atingido Mas por qual motivo? São várias etiologias Estresse pode ser? Pode ser estresse Pode ser por causa da herpes zóster São várias patologias Tem congênito Tem bebê que nasce assim É mesmo? É O seu foi quando, Nimi? O meu faz quantos anos? Três anos É, eu fui pra Nova York Faz pouco tempo É, três anos Três anos Eu fui pra Nova York E eu fiquei andando na neve Igual um pateta, né? É, mas não foi só isso Sem estar protegido Não, não foi só Não foi só esse choque térmico, né? Que também Pode ser também A gente tem que falar Baseado em ciência, né? Então tem os estudos científicos ainda Tá Mas no caso dele Ele teve uma otite mal curada, né? Otite é do ouvido? Otite Que tem relacionado com a paralisia também É mesmo? Porque o nervo facial Ele passa atrás do ouvido Então foi uma otite mal curada? É, no forame que chama Um forame bem pequenininho O nervo passa E aí Que é o estilo mastoide E aí o que que acontece? Ele Teve uma otite mal curada Nós fomos pra Nova York Pegou esse choque térmico Que juntou Junto com o nível De imunidade dele Estava muito baixa Com o estresse Porque quando você tá viajando Sua, né? Seu pico de estresse Ele já Abaixa um pouco Porque a adrenalina Começa a acalmar E aí Ele teve esse choque térmico Junto com todos esses Com fatores juntos, né? Então não foi só um fator E aí Quando nós chegamos daqui Aqui no Brasil Ele começou as sequelas Dentro do SBT O pessoal viu E ele A pressão O pico de pressão Aumentou, né? Na hora E ele já saiu do SBT Já com o diagnóstico Já entrou no hospital Com o diagnóstico paralisia E é isso E aí faz o que? O tratamento é Corticoide, né? Fisioterapia Tem fisioterapia também? E a laser terapia Que é o que eu faço Na parte da odontologia hospitalar O laser é pra quê? Laser terapia Ele faz a reparação E ele é anti-inflamatório Ele atinge local Entendi Em vez de você ficar tomando remédio Ele vai no local Exatamente Ele faz a reparação Do nervo Mas você já tinha Essa especialização Ou foi por causa dele? Não, foi por causa dele Eu falo que Assim, eu sou formada Pra devolver sorrisos E ele é o sorriso Total Ele é a Exato A imagem do sorriso Da alegria Então, Deus faz algumas coisas assim Que é muito doido Na época não era formada em Não era especialista em paralisia Nem laser Entendi Que hoje eu sou especialista em laser Sou especialista em odontologia hospitalar E aí eu fui focando Só pra ajudar ele E aí nisso eu fui ver O tanto de pessoa que tinha No mercado E que foi procurando Falando Doutora, me ajuda Eu quero saber como que funciona Como que você fez pra ajudar a Uniminha E foi isso E abrindo um grupo A gente tem um grupo Um projeto Que inclusive fala do futebol Projeto Sorriso Belo Como que é? Explica do projeto O projeto é voluntário Então não tem nenhum Fins lucrativos É apenas pra ajudar as pessoas A única coisa que a gente Faz é as sessões A laser Que aí é outra São vários funcionários Que aí cobram Mas o projeto em si Eu dou todo o suporte A tento acalmar De toda forma O paciente Imagina você Acordar do nada Todo torto Sem dicção Sem conseguir falar De repente Entendeu? Mexe com toda a sua Mas o seu, Lime É mais aqui embaixo Ou foi toda a parte Foi aqui Foi ruim Foi ruim Ele atingiu Ele atingiu quase 90% Do nervo facial Então o caso dele Era cirúrgico A gente conseguiu reverter Pra não ser cirúrgico Pra não ter que mexer no nervo Mesmo assim Ele ficou com um pouquinho De sequelas Mas isso Nada que não possa resolver Aí tem que ser com fios Toxina Porque também tem A parte da perda de colágeno Por causa da idade Também vai perdendo um pouco Todo mundo vai perdendo Colágeno Todos os dias Todo mundo É normal E ele agora Tá nessa fase Que agora a gente precisa De fazer mais a parte estética Entendi Porque a funcional dele Já voltou A linha média aqui dele Tá retinha Antes essa linha média dele Deve vir aqui Ah é? É Entortou assim? Isso Vem aqui Caramba Então Mas afetou a fala também Em minha Na época A adicção É porque você ia falar A boca tava de um lado E você tava pro outro Entendeu? Hoje não E aí a gente que mexe com a imagem Tudo mexe um pouco Com o seu emocional Tudo Então gente A boca dele Tadinho Não é por causa É de tanto beijar Beijo muito Beijo muito Mas é isso Mas que legal Além de Nós vamos ter um projeto Inclusive dia 19 19 do 6 Dia 19 de junho Eu vou estar em Curvelo Fazendo um evento Com o projeto Sorriso Belo Um jogo de futebol Beneficiente Entendeu? Uma pessoa com um quilo de alimento Alô Curvelo Vamos lá ver o Liminha lá Eu não jogo bola Mas eu dou o pontapé inicial É legal Pelo menos isso E a gente pega a recada Vai ser doada pra Imaculada, né? Irmã Imaculada Irmã Imaculada Ela cuida de 530 crianças Pô, que legal E a gente faz muito isso, né? E ela A minha mulher Às vezes é 3, 4 horas da manhã Tem gente ligando pra ela E pedindo Auxílio Ajuda Através do projeto Sorriso Belo Que você pode acessar agora Aí no Instagram Onde é? No Instagram? É arroba Arroba Projeto Sorriso Belo Com dois L's Arroba Projeto Sorriso Belo Com dois L's No Belo, tá É Belo porque O fundador da Paralisa de Bel Chamava Charles Bel Ah, é? Aí é dois L's O Bel dele Por causa disso Entendi O Lênis Manda Ó, o Edu Silvério Perguntou aqui o seguinte Trabalhei com o Lombardi Na rádio ABC De Santo André Você conheceu ele? Claro Luiz Lombardi Neto Quem Lombardi? O Lombardi Grande irmão Grande amigo É um Poxa O Lombardi Deixa saudade Não só pelo talento Que ele tinha Pela voz Por tudo Mas pelo ser humano Que ele foi Muito bacana O Lombardi era um cara Muito irmão São pessoas que Vêm com um propósito Na vida Que você não entende E o Lombardi Era um desses caras Que deixa saudade Fica um Marco muito grande Dentro Do cara ir embora E você não vê mais É ruim Ele é lá do começo também? O Lombardi é O Lombardi começou Com o Silvio Santos Na Globo Ah é? Que era um dos merchandis Que ele fazia antigamente Com o Silvio É você Lombardi O tempo de você Lombardi Era o tempo de edição Que nós temos hoje Só que antigamente Não tinha edição Então o tempo do texto Do Lombardi Era o tempo de colocar A próxima atração no palco E por que o Lombardi Nunca apareceu? É Porque o Silvio criou Criou um Criou esse mistério Um mistério Entendeu? Não é que ele era feio Que ele era magro Que ele era alto Que ele era barro É uma estratégia De marketing Que ele criou Todo mundo queria saber Que ela é formada em marketing Sabe o que está falando Então é um marketing Que ele criou Aquela curiosidade Entendeu? Claro Sabe imitar a voz dele? Ah Oi, me imitar Ai, ai, ai Tênis Montreal Compre a Telecena De hora em hora O sorteio da Telecena Bola 15 16 23 Era isso E aí vai O Lirinha canta O Lirinha canta Canta também? Eu gravei Gravou o que? Uma música Chama Ligue Já Que faz tempo É, Ligue Já Lembra o Walter Mercado? Walter Mercado Ligue Já Ligue, 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 Ligue Já Ligue, Ligue, Ligue E aí a gente vai É legalzinho Mas faz muito Porque na época Tinha Do show de calor Tinha que A mulher interesseira Que não sei o que Ela hoje não dá mais Pra falar desse Desse naipe Mas a gente Tinha essa sacanagem A gente brincava Entendeu? Hoje é mimimi Hoje é mimimi Aí o Silvio gravou Uma música minha Qual? Ai, ai, ai Ui, ui Ai, ai, ai Ui, ui Ai, ai, ai Ui, ui Ela é bonita Ai, ai, ai Ui, ui Loira ou morena Tremendo mulherão Sorria Pois você Está na televisão Tanta beleza Assim Não se compara Não Olhando pra você Bate mais Meu coração Ai, ai, ai Ui, ui Aí o Silvio Entrava no auditório Ficava Ai, ai, ai Ui, ui Ai, ai, ai Eu falei Meu, vou fazer Uma música disso aí Aí um dia Tô com ele assim Eu falei Silvio Eu fiz uma música Ai, 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 ai Ui, ui De carnaval Ele falou Mas vem com o Manoel Ferreira Mas não Eu não vou trocar O Manoel Ferreira Por você Eu falei Não, não Não quero que troque Não Ele falou Aí eu cantei Ele falou Canta aí Eu cantei Mas é boa Foi você que fez Falei Foi Ele falou Ele falou Leva pro Manoel Ferreira E arma com ele lá E eu canto Eu gravo pra você Aí foi assim Que eu fui Manoel Ferreira E a dona Ruth Amaral Fui com eles Falei Pô Eles também gostaram E eles acrescentaram Entendeu Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro O avião Tá cruzando Eu vou contar Eu jogo ali Eu jogo aqui Aonde é que ele vai cair Ai, ai, ai Ui, ui Ai, ai O Silvio gravou E ganhou um dinheirinho Dá um dinheirinho Porque o Silvio Santos Claro, pô Silvio Agora eu tô esperando O Roberto Carlos Tô fazendo uma aí bonita É Gravou a música O Roberto Carlos Ele ganhou um carro Mas ele canta O Roberto Carlos bem É mesmo? Ele esconde Os dotes dele Então, aí a gente Vai brincando Tá no meio artístico O que você tem de plano? Então, a gente faz Muitos eventos Muitos shows Ela tem o lado dela também Que ela Você tem clínica? Você trabalha como dentista? Ou não mais? Eu tô atuando mais Na parte da paralisia Então eu tenho essa flexibilidade Porque como eu fico Ponte Aérea São Paulo BH Em Rio A gente mora nos três lugares Os três lugares? É verdade É mesmo? É verdade Aeroporto A gente mora Não tem uma base assim? Tem não Tem a base O BH O Rio de Janeiro é São Paulo É? Mais é São Paulo Mais São Paulo Mais São Paulo Ela mais BH Ou ela mais Rio A gente fica aqui Rio vocês fazem o que lá? A gente tem empreendimentos lá Então a gente tem que estar sempre lá Pra poder pegar o capulé Capulé Entendi Então a gente tem que estar sempre muito Muito presente lá, né? É E quando a gente vai, a gente vai pra descansar também É o nosso Nosso É o nosso refúgio É carregar bateria Chega em São Paulo A gente quer É só trabalho É trabalho E BH Porque meu filho mora em BH Então eu tenho E aí eu atendia lá E os pacientes queriam que fosse comigo Não com outro profissional Não, era só se for com a doutora Fernanda E aí comecei E assim E todo empreendimento Você sabe Pra abrir uma porta Você já abre devendo Claro Então já abreia devendo 5 mil Então pra mim não é vantagem eu ter 5 mil O que? 5 mil Sendo que de outras formas Eu consigo ganhar dinheiro E aí com os meus empreendimentos Com as outras Que eu sou formada em marketing também Ajuda na assessoria do Liminha Faço a minha assessoria Então isso tudo faz o bolo E não precisou de eu clinicar Entendi Mas eu ainda tu Atende Atendo Mas essa parte paralisia Que consigo fazer A leis é terapia Mesmo viajando Não me prende Ficar fixa Quem quer falar com a doutora Fernanda Fiuza? Qual que é o arroba? D-R-A Fernanda Fiuza D-R-A Fiuza com Z Arroba É Arroba D-R-A de doutora D-R-A ponto Fernanda Fiuza Isso E arroba Liminha SBT E o Liminha SBT Eu tenho que vender ele, gente Porque eu ganho o cachê Eu ganho a comissão Olha só A gente faz palestras Faz visitas A palestra são os dois juntos ou é sua? Dele A gente tá tentando montar Um projeto juntos Num podcast De stand-up De casal Olha só Casal É que temos história Eu já vi que é engraçado pra caramba os dois juntos É um sacaninho no outro aqui Manda aí, Lênis Aqui foi 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 Liminha e Ó, foi demais o papo Liminha e Fernanda Eu vou Pode ficar aí Mas eu tenho que fazer três perguntas finais Pro Liminha que eu faço pra todo mundo, tá? Então eu vou sair Não, fica aqui Fica aqui Liminha A gente tá falando da sua carreira Da sua história de vida E olhando pra trás, Liminha Qual foi o momento mais difícil, você acha? Da sua vida ou da sua carreira? Que estão muito misturadas O momento difícil? É, mais difícil Ah, eu acho que o momento difícil é quando você perde um amigo Sim Entendeu? Um colega de trabalho Que você tá há tantos anos As perdas É De um ser humano De um amigo Acho que é um momento difícil Não só na vida de qualquer um Mas principalmente pra gente que tá na televisão, né? A pessoa assim A gente sempre tem altos e baixos É Independente se você É o Silvio Santos Ou se você é o Liminha Ou se é o Zezinho da padaria Todos nós temos altos e baixos, né? A gente tem que sempre fortalecer com oração Acreditar que Deus tá presente em tudo E acreditar em você Mas tem algum que você lembra, assim, de um momento difícil? Um momento difícil Os momentos difíceis da minha vida É, de olhando pra trás, assim, falar Putz, passou por aquilo Porque acaba sendo bom depois, né? Aquilo te leva pra outro lugar, às vezes É Claro Tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado Você falou quando saiu de casa Você morou É É, quando eu era garoto Eu passei um momento difícil Porque eu saí de casa, infelizmente Eu fui morar na rua, né? É mesmo? Eu morei na rua Cheguei a morar um mês, assim, na rua É mesmo? É, morar na rua mesmo, assim Que eu não tinha pra onde ir Eu era novinho Eu saí de casa Eu saí de casa porque, assim Problemas familiares É, assim, negócio de bebida, sabe? Entendi E naquela época, pai, infelizmente Brigava e tal Eu falei, meu, eu não quero essa vida pra mim E eu sempre coloquei na minha vida Que eu não ia partir pros caminhos dos meus amigos do bairro Que, infelizmente, iam pro lado errado De fumar um baseado Beber Essas coisas Eu sempre coloquei na minha cabeça Que isso não ia me dar futuro nenhum E eu via pelos amiguinhos que eu tinha Entendi Então eu falei, meu, isso não é legal Aí eu fui pra rua Fiquei morando um tempo Dormia mesmo na rua e tal Aí depois eu fui Aluguei uma pensão Aí fui morar na pensão e tal E eu fui galgando os passos Sempre acreditando que eu ia chegar lá Caramba, eu não sabia É, é, mas isso foi legal Mas é legal, é, motivacional É, é Entendeu? Você tem que, às vezes Foi no centro que você morou Ou lá perto mesmo? Putz, eu morava ali na Penha Na Penha mesmo? Cara Eu ia no pontilhão lá Tem um pontilhão da Penha lá Eu ia lá, arrumava Eu dormia De manhã acordava Tomava banho no lugar que eu trabalhava Comia um lanchinho e tal E assim foi E aí é Segunda pergunta é a seguinte Iremos morrer um dia, Liminha? Espero que demore muito tempo Estamos todos bem de saúde Graças a Deus Mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet Então o pessoal pode voltar daqui 397 dias Pra querer saber Quais seriam suas últimas palavras Seu epitáfio Aquela frase de lá Deus me lhe dá até medo Liminha Liminha Seriam as últimas palavras Quais seriam? Ah meu Eu acho que assim Liminha É É um cara grato Grato Exatamente Acreditar Bicho Acreditar Que Deus É fiel Você é a prova Que acreditar Acreditar Muito numa coisa Dá certo Assim Uma frase que eu colocaria Que só morre pra sempre Aquele que nunca deixa saudade E eu acho que eu vou ser eterno Porque pelo que eu passei e plantei Que bonito As pessoas vão Eu vou deixar saudade Que bonito isso De verdade Sabe que no México Tem o dia da morte por causa disso Sabia? É Pra celebrar os mortos E pra não esquecer Porque eles acreditam Que a pessoa só morre de verdade Quando você esquece dela Exatamente Então eles comemoram a morte Pra lembrar os entes queridos Os antepassados E eles continuarem sempre vivos Na memória deles É Essa seria a frase Essa frase E a terceira pergunta É se você De vez em quando Se faz alguma pergunta Se tem uma dúvida na sua cabeça Pode ser pequeno Grande Algum questionamento Então Uma dúvida que eu tenho assim Por que a gente vive tão pouco? É né Eu acho que o ser humano É muito pouco tempo Também eu acho Muito pouco Já são uns 200, 300 anos Eu não sei Tem que ser muito legal Estar do outro lado Essa passagem Pra ser tão curto Cara Porque é muito curto Porque a gente rala pra caramba A gente tem uma idade Da criança A gente nasce É o cabeça branca Tá sacanagem demais Imagina você chegar nessa 70 ainda com o corpo E a cabeça Que adianta Você ter uma Ferrari Uma Ferrari Uma Ferrari E o Pinto não sobe Porra Eu e Ó Você que é da medicina Da saúde Faça alguma coisa Porque quando chega lá Pulsou 80 Eu quero Que a peça suba É ou não é Helena? Exatamente Cara Se vira aí na medicina Exatamente Né? É fogo Porra é legal Obrigado demais A presença de vocês Obrigada É um casal muito engraçado Muito do bem Assim E eu desejo a vocês Tudo de bom Presente inútil Muito bem lembrado Qual é o presente inútil Que você vai me dar? Ó O presente não é inútil Se não é inútil Eu ia ter que tirar Aqui por na mesa Aqui ó A senhora e minha Aqui ó Aquela coisa mole Pegadinha É inútil Ó É inútil Fica Fica pelo amor de Deus Que eu quero mais inútil aqui Ó Não vou falar que é inútil Mas eu vou deixar Um presente inusitável E uma marca Daquilo que eu carrego Que eu mesmo inventei O meu personagem E hoje Se eu sou um sucesso Claro que é graças ao público Ao carinho Das pessoas Mas eu inventei uma marca Como tem o Chaves Tem o Chaves Você olha o Chaves Você imagina o Chaves Você imagina o Superman Você imagina a capa do Superman Você imagina o Bozo Você imagina a roupa do Bozo Então Como que você imagina o Liminha? Com óculos Com óculos branco E o bonezinho na cabeça É Então vou deixar essa marca Pô, você tá brincando Olha que legal Vão falar assim Nossa, mas ali veio o Liminha O Liminha veio aqui Vai dar Então, tô tirando Olha isso aqui Pra você, Vilela Eu tiro o meu chapéu O meu óculos Sala de palmas pro Liminha Olha aqui, ó Foi assim, ó Assim, ó Olha aqui, ó Olha lá na câmera Olha lá na câmera Olha que legal, ó Deixa eu virar aqui Pô, obrigado demais Todo mundo que vai vir entrevistar Vai estar aqui Ele vai falando Não, o Liminha veio aqui O Liminha veio aqui Onde? Aqui assim, né? Aí Obrigado, gente Quer ver? Cadê? Deixa eu deixar como é que ele fica Assim, ó Às vezes eu tô andando na rua E eu chego numa padaria Eu faço assim O cara, pô Mas parece o Liminha Né? A cabeça do Liminha tá aqui Tá tirando foto de Deus sem boné, né, fia? Aqui, ó Obrigado, gente Obrigado demais Eu que agradeço Fiquem com Deus Sigam eles no Instagram Tchau, tchau Tchau, gente E beijo no cotovelo Tchau Dá like nesse vídeo aí Tchau Ah, e se você Não cortou ainda a live, não, né? Não cortou? Se você esteve até aqui Pra provar que você esteve até o final Que palavra que eles escrevam nos comentários? Pode ser... Telecena Telecena Pô, escreve Telecena Não, Telecena Telecena é legal Escreve Telecena nos comentários Valeu Valeu Tchau, tchau 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 Tchau